Eu vou apresentar rapidamente o Márcio Poshman, alguns já sabem, porque ele esteve dando o curso aqui desde segunda. A Márcio Poshman é professor, livre docente de economia, foi ex-presidente do IPEA, o que foi muito importante para depois termos os dois livros dele. E é professor na Unicamp e atualmente diretor da Fundação Perseu Abramo. E tem dois livros que eu acho extremamente importantes, são mais recentes, ele tem outros. Um que se perguntava, no auge da discussão de que havia uma nova classe média, ele perguntava exatamente, nova classe média? O que desencadeou grandes e bons debates. E um mais recente, que eu ainda não li inteiro, mas que eu já peguei até a metade, que é muito interessante, que é o mito da grande classe média, publicado em 2014, pela Boitempo. Eduardo Fagnani, foi colega dos idos, dos anos 80, mas ele acabou de publicar um texto. Não, desculpa. Ainda era você. Eduardo Fagnani, também é economista, mas tem mestrado em ciências sociais e doutorado no Instituto de Economia da Unicamp. Ambos trabalham, são professores do Instituto de Economia da Unicamp. O que mais? Você é autor de diversos livros e artigos, sobretudo articulando a questão do trabalho, emprego e seguridade social, políticas sociais. E o Lúcio Flávio, colega aqui da faculdade, professor livre docente em ciência política, diretor da revista Lutas Sociais, que faz parte, que já tem há muito tempo, e que faz parte do NEIUS, Núcleo de Estudos em Ideologias e Lutas Sociais, vai ser nosso debatedor. E autor também de um livro bastante importante, que já está na segunda edição, Estado e Ideologia Nacional. Ah, ele já mostrou. Enfim, é professor do Departamento de Política e tem toda a carreira dele também na Unicamp. Eu sou a Anamélia da Silva, daqueles que não conhecem, professora do Departamento de Sociologia, com formação na USP, mestrado em ciência política, doutorado em Sociologia. Há alguma dúvida sobre o anúncio de amanhã? Matheus, se eu tiver alguma coisa a acrescentar? Não. É, o curso, então, por conta da impossibilidade do Haddad estar presente e outros debatedores não poderem manejar, então ficou o curso valendo até hoje. Bom dia a todos que nos acompanham na sequência desses dias da semana em que nós tivemos a oportunidade de fazermos um bom debate, uma discussão profunda, intensa e impertinente a respeito do tema da desigualdade e o capitalismo. Quero agradecer muito a presença e também aqueles que nos acompanham pela internet. Apesar ontem dos problemas de descontinuidade da energia elétrica, nós tivemos um registro de participantes de mais de mil colegas que nos assistiram. Esse registro é só pela TV da Fundação Perseu Abramo, não sei se pela TV da PUC, deve ter tido um número maior. Então, nós estamos com uma boa participação superior às nossas expectativas. E, por isso, muito o que eu quero agradecer aqui a todos que ajudaram a construir este evento, uma parceria excepcional realizada entre a Fundação Perseu Abramo e a Pontifícia Universitária Católica. nesta semana que comemora, que desenvolve a 15ª Semana de Ciências Sociais. Então, obrigado em especial a essa parceria e, sobretudo, aos professores que nos brindaram aqui com as suas participações, como expositores, como debatedores. Nós tivemos apenas um resgate breve. Iniciamos a discussão a respeito da desigualdade relacionando com o modo de produção capitalista, apresentando as características do capitalismo, como uma delas a própria produção e reprodução da desigualdade. A desigualdade é uma marca do capitalismo, não é um fato exógeno, é da própria endogenia do capitalismo, a produção da desigualdade e também foi possível, neste primeiro dia, uma apresentação brilhante, mais uma vez, do professor Berluso, demonstrar que houve um determinado momento, sobretudo entre os anos 30 e os anos 70, esse período caracteriza-se por uma redução da desigualdade, especialmente a desigualdade medida pela distribuição pessoal da renda ou da riqueza. E esse fato inédito, mais uma exceção do que a regra, foi explicitado pelo problema das duas grandes guerras mundiais, de 1914 e 1939, bem como a própria depressão de 1929, que havia deprimido as fontes principais de riqueza. Tivemos também, a partir do segundo pós-guerra, então, aí, numa fase de ascensão, de expansão continuada do capitalismo, especialmente nos países chamados ricos ou desenvolvidos, países que representam não mais do que 15% total da população, nós tivemos uma redução continuada da desigualdade, especialmente a desigualdade de renda e de riqueza, ainda é corrente justamente pelo acordo social, pelo papel do Estado de bem-estar social, que permitiu, de certa maneira, ampliar a capacidade de arrecadação do Estado, sobretudo em cima da renda e da riqueza, quer dizer, dos mais privilegiados pelo capitalismo. E esse processo de intervenção do Estado resultou numa cidade menos desigual, pelo menos até a década de 70, e, a partir, então, dos anos 80, estamos novamente voltando ao novo normal do capitalismo, que é justamente a produção da desigualdade. E hoje temos um quadro que faz com que, nos países envolvidos, a desigualdade seja comparável à verificada no início do século passado, até a década de 10, por exemplo. Já houve, inclusive, aqui intervenções muito interessantes que questionavam a insuficiência de olhar a desigualdade no capitalismo apenas, então, somente pelo critério de renda ou de riqueza, o que é uma verdade. Na verdade, a desigualdade se expressa de forma multidimensional, são várias dimensões da desigualdade, e é necessário olhar nesse panorama bem mais amplo. E é isso que nos fez, inclusive, caminharmos para um segundo momento, que foi na terça-feira, que tratamos, então, da desigualdade no mundo, como se dão as relações entre os países, no interior do planeta, entendendo que o próprio capitalismo se organizou através do modo de produção capitalista de forma diferenciada ao longo do tempo. Teve um período até a Primeira Grande Guerra Mundial, em que o centro da dinâmica mundial era expressa fundamentalmente pela Inglaterra, por suas características de um império que se organizava em relação às suas colônias, assim como outros impérios, não obstante a existência de estados nacionais, mas a dinâmica do capitalismo era movida pela condição de impérios, isso, obviamente, comprometia a possibilidade dos países, ou mesmo das colônias, terem políticas nacionais, isso gerou um tipo de desenvolvimento que produziu muita desigualdade entre países. Depois, houve uma reconsideração a partir da transformação do capitalismo, justamente entre as duas grandes guerras mundiais e a própria depressão de 30, em que a Inglaterra perde a sua condição de hegemonia, e aí nós temos uma ascensão de um novo centro dinâmico a partir dos Estados Unidos, em disputa pela Guerra Fria com a União dos Repúblicos Socialistas Soviéticos. E esse quadro geopolítico, vamos dizer assim, foi, de certa maneira, promissor no que concerne à redução das desigualdades entre países, não apenas pela possibilidade de haver a difusão de políticas nacionais, que caracterizaram-se por o desenvolvimento do mercado interno, expansão da industrialização em algumas economias, fortalecimento da renda entre os países, e isso, de certa maneira, ajudou a reduzir a desigualdade entre países. E, basicamente, com a recuperação do neoliberalismo a partir do final dos anos 70 e início dos anos 80, o reposicionamento dos Estados Unidos e buscar repor o seu poder hegemônico, que havia sido esvaziado, sobretudo nos anos 70, permitiu, de um lado, concorrendo com a União Soviética, levá-la à sua exaustão e ao desaparecimento do bloco soviético e à promoção e difusão de um conjunto de reformas liberalizantes praticamente em todo o mundo, especialmente também na Ásia, o que fez com que nós tivéssemos cerca de 1 bilhão e 800 milhões de trabalhadores, submetidos agora ao regime capitalista, até então, estavam de fora. E isso significou, na verdade, o enfraquecimento daquele acordo social estabelecido no pós-guerra, enfraquecimento dos sindicatos nos países envolvidos, e um deslocamento da produção, da manufatura, sobretudo, para a Ásia. E, mais do que isso, mais importante, foi o engrandecimento do poder das grandes corporações transnacionais, que enfraquecem, de certa forma, a capacidade dos Estados nacionais de frontarem-se com esse quadro de um processo de monopolização, do controle do meio de produção, embora a produção venha se dando de forma fragmentada no território, através das cadeias produtivas globais. Essa foi uma apresentação em que o Samuel Guimarães nos apresentou, um momento bastante importante, do ponto de vista desta identificação. Tivemos ontem, mais uma vez, a oportunidade de discutir a desigualdade do ponto de vista do território nacional, do espaço nacional, discutindo a desigualdade no Brasil, as formas de manifestação dessa desigualdade no plano territorial, identificando essa desigualdade, a presença da diferenciação dos municípios brasileiros, dos Estados. Tivemos a oportunidade de identificar que o modelo de desenvolvimento capitalista no Brasil se deu de forma muito concentrada, especialmente aqui no Estado de São Paulo. Demorçamos sobre o critério de natureza política que levou a essa concentração. foi uma concentração econômica natural, foi resultado de pressões e ações de natureza política. E, ao mesmo tempo, também registramos que essa desigualdade no espaço territorial, que faz com que poucos municípios concentrem a maior parte da riqueza, poucos Estados, nesse sentido, vem tendo, praticamente desde os anos 70, um certo arrefecimento dessa desigualdade. Mas, a partir dos anos 80, essa redução da desigualdade vem se dando muito mais, não porque o país cresce, fazendo com que outras regiões cresçam mais do que São Paulo, por exemplo, para que possa reduzir a desigualdade. Na verdade, o país vem de 81 até este ano, em 2015, numa situação de praticamente semi-estagnação, de baixo dinamismo. O capitalismo brasileiro, nesses últimos 35 anos, tem crescido, em média, 2% ao ano, ou quase 0,4%, 0,5% de crescimento da renda per capita. É um capitalismo um pouco dinâmico, nesse sentido. E convivemos com vários processos, entre eles a desindustrialização, que reduz barbaramente o peso da indústria, e isso se verifica, sobretudo, no estado de São Paulo, que perdeu importância absoluta e relativa no que concerne a sua participação no crime nacional. A questão da concentração da propriedade, especialmente a propriedade rural, foi muito bem desenvolvida por João Pedro Stedni, que traçou, na verdade, um quadro a respeito de como o Brasil se construiu num país de dimensão continental, em que não houve as reformas clássicas do capitalismo contemporâneo, que seria uma delas, especialmente, a reforma agrária, como, na verdade, a ausência de reforma agrária gerou um quadro que nós temos hoje, em que cerca de 40 mil proprietários rurais dominam 60%, 50% da terra agricultura brasileira. E concentrou a ênfase de sua análise no período mais recente, em que ele percebe, justamente, a ascensão do agronegócio, não como um processo de modernização da agricultura, mas, na verdade, uma submissão do sistema agrícola brasileiro ao circuito da financiarização da riqueza, que você tem hoje uma combinação do capital agrário com o capital financeiro internacional. Deu exemplos, inclusive, de fundos de investimentos, vamos usar essa palavra, vinculados à aquisição de terras como sendo um ativo especulativo. Nos apresentou informações referentes ao processo de desnacionalização da agricultura brasileira, diante da presença do agronegócio com toda a parte de tecnologia, da química, não é? Que, então, os defensivos ou os venenos utilizados em difusão na agricultura brasileira não pertence à indústria nacional, não é? A concentração da terra que deriva disso, a comercialização da agricultura, hoje feita por grandes empresas transnacionais, não é? Então, tivemos, acho, um momento muito interessante de analisar a questão da desigualdade do ponto de vista da propriedade e do território nacional. Na exposição de hoje, nossa discussão aqui é uma discussão a respeito da desigualdade e o Estado, desigualdade e as políticas públicas, em que medida o Estado contribui para contrarrestar ou acelerar a desigualdade produzida pelo capitalismo? Esse é, digamos assim, o objeto da nossa reflexão. Nós teríamos programado para a sessão de amanhã uma discussão sobre a desigualdade e a sociedade, a desigualdade dos indivíduos, não é? Que certamente seria um tema também grande, instigante e pertinente, mas, infelizmente, como foi aqui já apresentado, o professor Haddad não poderá estar porque está exercendo a posição de prefeito Fernando. Então, não teremos a possibilidade de tê-los aqui, mas tem um compromisso de a gente, em algum momento que ele tiver a agenda disponível, e voltarmos a organizar, então, este momento, proximamente. Então, pedir desculpa por esta impossibilidade, mas também entendemos que já foi arriscado convidá-lo para um evento dessa natureza, tendo em vista uma agenda intensa que tem os prefeitos brasileiros, não seria diferente para o prefeito da maior cidade do país, mas ele é sempre muito solícito e um homem comprometido com o conhecimento, com a academia, de imediato se propôs a contribuir conosco. Mas, lamentavelmente, não vai ser amanhã, mas certamente será em algum momento próximo. Então, nós estamos encerrando na lenda de hoje e o foco, justamente, é essa questão, então, da desigualdade e do Estado. Nós tivemos a oportunidade de mencionarmos, não sei se foi na primeira ou na segunda ou terça-feira, um dado que é um dado que demonstra as características do Estado brasileiro. Segundo os dados das Nações Unidas, é possível identificar a desigualdade antes e depois da presença do Estado na desigualdade da renda. E, para isso, se separa a desigualdade da renda primária da desigualdade da renda secundária. A renda primária é aquela renda que as pessoas recebem a partir de sua inserção na economia, no mercado de trabalho. Então, é a renda originada no mercado. É a renda que recebe os banqueiros na forma de lucro, a renda de lucro que recebe os juros que recebem os banqueiros, o lucro que recebe os empresários, a renda da terra que recebe os proprietários rurais, os aluguéis que recebem os proprietários urbanos, os salários que recebem os trabalhadores, as remunerações que recebem os funcionários públicos, soldos que recebem os militares, rendimentos que recebem os autônomos, conta própria. São remunerações, rendimentos recebidos a partir da inserção na economia gerada, então, no mercado. Então, a desigualdade, para comparar-se em dois países, a desigualdade medida nesta renda primária, sem a presença do Estado, um país sem Estado, por exemplo, sem tributos, sem impostos, sem políticas públicas. Nessa distribuição primária da renda, por exemplo, a Dinamarca tem uma desigualdade maior que a do Brasil. Desigualdade na Dinamarca, medida pelo índice de higiene, que varia de 0 a 1, o indicador de desigualdade na Dinamarca seria de 0,54, nos anos 2000, na primeira década desse século XXI. Já a desigualdade medida pelo índice de higiene no Brasil seria de 0,51. Então, o capitalismo brasileiro até não seria tão excludente, gerador de desigualdade, de forma tão intensa como na Dinamarca. Mas, quando só é medir o que, de fato, é o que vale, que é a desigualdade? Após a intervenção do Estado, porque o Estado, de maneira geral, ele é um intermediário, ele arrecada recursos através de impostos, taxas de contribuição, recebe esse recurso, ele gasta uma parte no financiamento do Estado, no custo de financiamento do Estado, e depois ele devolve à sociedade na forma de políticas públicas, na forma de mercadorias, de serviços, de bens e também de renda, de renda, políticas de transferência de renda, bolsas de estudo, bolsa família, enfim, subsídios, desonerações, etc. Então, quando se analisa a disposição secundária da renda, utilizando também o índice de higiene, o índice de higiene da renda secundária no Brasil, ele cai de 0,51 na renda primária para 0,49 na renda secundária. Então, a intervenção do Estado no Brasil, de certa maneira, no cômputo geral, ajuda a reduzir a desigualdade de 0,51 para 0,49. 0,2 pontos. Bom, e no caso da Dinamarca, num país com desigualdade muito maior que o do Brasil, no caso da desigualdade da renda primária, na renda secundária, o índice de higiene na Dinamarca cai para 0,27. Está certo. Então, de 0,54, a metade. De 0,54 para 0,27. Então, esse é o Estado a que nós, de certa maneira, acredito que seria possível, necessário construir no Brasil. Um Estado com esta capacidade de intervir na sociedade, cujo objetivo seria, mais do que arrecadar recursos, buscar a justiça, a justiça social. Bem, essa aqui é apenas a linha, porque nós teremos aqui o professor Eduardo Fagnani, que é um estudioso, um especialista, tem uma tese de doutoramento fantástica, analisando o conjunto do Estado brasileiro através das políticas públicas, no caso, as políticas sociais. Ele vai desenvolver com muito mais propriedade do que nós temos aqui condições. Eu estou aqui apenas levantando alguns pontos. E o Sr. Lúcio, certamente, nos dará aqui ainda uma contribuição inegável, certamente em relação às tensões que nós temos na sociedade, que derivam justamente de um Estado incapaz ou ineficiente para atender demandas da população, especialmente da população mais vulnerável, mais frágil. Eu quero apenas aqui, antes de passar a palavra para que os dois professores possam nos ajudar a entender essa problemática, levantar aqui uma forma de olhar a desigualdade a partir da existência de padrões de Estado. Padrões de Estado. Nós, olhando o Brasil em especial, nós tivemos, como já dizia o professor Carlos Lessa, o Estado brasileiro veio de navio, porque, com a colonização portuguesa, o Estado veio, foi a única colônia do mundo que recebeu os representantes da metrópole, com a vinda da família real, em 1808. Então, na verdade, você tem o Estado vindo de navio para cá. E, na verdade, se consolida, a partir do início do século XIX, um Estado que Raimundo Faoro caracterizou como um Estado patrimonialista. Um Estado com características do Estado mínimo, um Estado com pouquíssimas funções, funções mínimas, para um tipo de capitalismo concorrencial, um capitalismo de pequenas propriedades, pequenas empresas. E esse capitalismo, esse Estado, na verdade, executava, fundamentalmente, três funções principais. A primeira função, que era o monopólio da violência, com a construção, por exemplo, das Forças Armadas no Brasil, a partir da Guerra do Paraguai, que nós construímos, então, as Forças Armadas. E o monopólio da violência cabe ao Estado executar. Só o Estado pode matar, pode prender. Ele está autorizado para isso, sob determinadas regras. A sociedade como um todo não pode matar, não pode prender, embora o faça. Mas, obviamente, isso se deve a um tipo de relação de Estado com sociedade que nós temos. E, até mesmo, demarca um tipo de Estado policial que temos, que é um dos Estados que mais mata no mundo. Autorizado, inclusive. Mas, uma outra função, ademais do monopólio da violência, é o monopólio da tributação. Só o Estado pode impor impostos, taxas e contribuições. E, por fim, o monopólio da moeda. Só o Estado pode cunhar moeda, pode emitir moeda, pode retirar moeda. Então, essas são as três funções clássicas do Estado mínimo e Estado que foi se constituindo a partir do início do século XIX. Mas, para além destas funções, nós tivemos características de um Estado patrimonial. Ou seja, um Estado que serviu a um segmento que se consolidou ao longo do tempo e segue sendo um dos principais, dos segmentos com maior poder no Brasil, que são os proprietários rurais. Não obstante, temos tido, durante a República Velha, de 1889 a 1930, a negação, por exemplo, das tentativas, dos projetos de leis, de legislação trabalhista, e tivemos várias tentativas ao longo das décadas de 10, às décadas de 20, nenhuma dessas legislações foram aprovadas porque se partia do pressuposto que não caberia ao Estado intervir nas relações de trabalho porque era um Estado liberal, caberia ao mercado regular. Então, o critério sempre foi esse. O Estado não vai ter ações sobre a economia porque é função do próprio mercado se autogerir, se autocontrolar. E toda a intervenção do Estado seria nefasta, negativa, para o bom funcionamento das forças de mercado. Isso é uma verdade, digamos assim, para o atendimento das necessidades da população, mas não é verdade para o atendimento da necessidade dos proprietários rurais, especialmente, porque nós tivemos vários exemplos de que o Estado financiou ações de interesse dos proprietários rurais, como é o caso, por exemplo, do financiamento da migração de mão de obra. Foi o Estado, apesar de ser um Estado liberal, um Estado que não deveria intervir na economia, mas o Estado bancou parte importante dos custos de deslocamento de um conjunto de quase 3 milhões de pessoas que saíram da Europa e vieram para o Brasil. O Estado de São Paulo, a província de São Paulo, por exemplo, contribuiu no financiamento para atrair migrantes. E não eram qualquer migrantes, porque basta acompanhar os debates que ocorreram no Senado do Império, por exemplo, entre 1860 e 1888, o debate que o Brasil vai precisar ampliar a sua população, precisamos de mão de obra que venha de fora, inclusive pela impossibilidade de dar continuidade ao tráfico negreiro. O debate, qual população trazer? Não, a África nem pensar, os asiáticos com cuidado, mas o bom mesmo é a mão de obra branca. E isso, na verdade, foi ajudando a construir uma identidade no brasileiro até a década de 30, que nós éramos um país fracassado, justamente porque aqui havia mestiçagem, era necessário o branqueamento da população. E uma das razões que explicava o sucesso norte-americano, o fracasso, entre aspas, do brasileiro, foi justamente essa questão de como se conformou a população brasileira. Bem, isso foi, obviamente, desmentido. Nós temos um conjunto grande de literatura que vai mostrar que a riqueza do Brasil é justamente a sua diversidade. Então, eu diria assim, a diversidade brasileira, a diversidade regional, geográfica, populacional, sobretudo, é a nossa principal riqueza. E a desigualdade é a nossa principal pobreza. Então, nós tivemos um Estado que fez intervenções favoráveis aos que já eram muito ricos, financiando a mão de obra para cá, tendo uma política cambial que favorecesse quase que integralmente os exportadores da época, sobretudo o café, tendo fundos que foram construídos para financiar a política do café, a política de defesa do café. Então, quando se tratou de proteger a riqueza dos já ricos, esse Estado patrimonialista, um Estado mínimo, não negou esforços para contribuir. Bom, nós vamos ter, a partir da década de 30, a conformação de um Estado moderno, vamos dizer assim, um Estado integrado com a perspectiva de consolidação de um projeto urbano e industrial. Um Estado que tem, cada vez mais, uma forte ação na economia, pois parte do pressuposto que o setor privado brasileiro é débil para fazer as ações necessárias de industrialização. Então, temos aí a construção de um Estado desenvolvimentista. É um Estado que se organiza a partir da criação do DASP, em 1937. Um Estado que começa a buscar cada vez mais critérios de meritocracia para a contratação dos seus servidores, concursos públicos, embora só a construção de 88, que vai generalizar os chamados concursos, o ingresso na função pública. E esse Estado, então, na verdade, vai construir, vai ser o Estado que vai construir os grandes monopólios sociais. Não apenas monopólios econômicos, que são as chamadas empresas estatais em setores estratégicos, mas também os monopólios sociais através de políticas públicas que garantem, de certa forma, privilégios e não a universalidade do acesso a setores importantes, como é o caso da educação. Nós tivemos, na verdade, um Estado que promoveu a educação para poucos. E, geralmente, uma educação de boa qualidade. Basta dizer que nós fomos um dos poucos países que se tornou republicano, como foi o caso, em 1889, mas que só universalizou o acesso ao ensino fundamental a partir da Constituição de 1988, 100 anos depois. Quer dizer, um dos princípios básicos da República é a universalidade de oportunidade, do acesso, pelo menos. E esse acesso foi negado para o conjunto da população brasileira, retirando, evidentemente, a elite que se conformou a partir da presença das escolas estatais, que, em geral, aqui ninguém viveu, acho, os anos 50 e 60, cujas escolas estatais do Estado eram muito boas. Não eram escolas públicas, mas eram escolas de alta qualidade. E a universalização que nós vamos fazer é a universalização que termina deprimindo a qualidade do ensino. Então, são monopólios sociais nas universidades. É um exemplo concreto disso. Nós tínhamos, em 1960, por exemplo, 1% dos jovens de 18 a 24 anos de idade matriculados no ensino superior brasileiro. E, fundamentalmente, até os anos 60, eram as universidades públicas. A presença da universidade privada é algo muito recente, que tem a ver com as transformações ocorridas a partir do golpe militar. Então, quem ascendia a universidade? Eram os segmentos mais enriquecidos da população. E a escola se transforma, na verdade, em uma espécie de monopólio dos principais oportunidades que o mercado de trabalho gera. Então, o Estado, na verdade, foi construindo uma elite, e essa elite caracterizou-se justamente por essa forma do Estado atuar de uma maneira muito favorável ao que Max Weber denominou como sendo monopólios sociais. Mas esse Estado também teve uma contribuição inegável do ponto de vista da expansão econômica, através das empresas estatais, através da forma com que ele agiu. E, na ditadura militar, ficou mais claro ainda o corte de classe do Estado, na medida em que nós tivemos políticas de contenção de salários, por exemplo. A política salarial, a política de salários que foi introduzida em 1964 até 1994, foi uma política salarial que, de maneira geral, salvo determinados momentos, terminou implicando na correção dos salários abaixo da inflação. Então, isso, de certa maneira, impediu que os salários acompanhassem a inflação, acompanhassem a produtividade. E o que nós observamos, especialmente, até onde os dados permitem, de forma oficial, observar, que, da década de 60, praticamente, até 2004, nós tivemos uma fase de perda de participação relativa dos salários. Por exemplo, o primeiro levantamento que ocorreu, que tem informação, de 1947, os salários representavam 50% da renda nacional, 55% da renda nacional. Em 1960, os salários representam 50% da renda nacional. E o último dado que a gente tem, que tinha, de queda, foi em 2004, que os salários representavam 39% da renda nacional. Então, os salários foram perdendo participação na renda nacional. Em 2005, começa um momento de recuperação, até o último dado, 2012, vai a 48% da renda nacional. Então, o Estado teve uma ação de estruturação do capitalismo pós-30, cujo projeto era a industrialização, uma ação fundamental nesse sentido, mas, no que concerne as políticas sociais, de maneira geral, políticas que alguém já definiu como sendo uma cidadania regulada. Você precisava ter a carteira de trabalho, por exemplo, para ter acesso ao hospital, à saúde, algo que vai ser modificado de forma dramática, com o processo de redemocratização nacional de 1985 em diante, e, sobretudo, pela Constituição de 1988, que faz uma mudança significativa, abrindo a possibilidade de construção dos grandes complexos do Estado de Bem-Estar Social brasileiro. A Constituição de 1988 é um marco. Ela é tão um marco que os neoliberais hoje já não mais temem em falar de que o que a Constituição criou em 1988 não cabe no Brasil, não cabe mais na economia brasileira. A Constituição de 1988 cria um Brasil que a economia não sustenta, na hipótese dos neoliberais. É como se o Brasil fosse uma espécie de ônibus que dizia que o ônibus não está andando porque tem muita gente, alguns vão ter que descer. Então, um enfoque grande em relação à necessidade atual de reformular a Constituição, porque a Constituição é um marco no sentido de impor ao Estado políticas públicas que dialogam com a universalidade, e não mais com as corporações, não mais com os monopólios. É claro que nós estamos longe de ter ações de uma natureza bem mais ampla. Vamos olhar, por exemplo, a política bancária no Brasil. Nós temos bancos públicos, ainda bem que temos bancos públicos. Agora, os bancos públicos atuam com o objetivo de reduzir a desigualdade? Será que as agências dos nossos bancos públicos estão onde mora a população pobre, nos municípios mais frágeis do Brasil? Ou eles estão disputando quase o mesmo segmento dos bancos privados? A política cultural brasileira, os nossos teatros, museus, a valorização da cultura brasileira, a política cultural está nas regiões mais pobres? Onde é que estão os nossos teatros? Nos bairros mais pobres, na periferia, ou estão nos centros enriquecidos? É um país que tem uma fragilidade enorme do ponto de vista dos seus equipamentos públicos. De cada dez municípios brasileiros, apenas um tem cinema. Então, nós temos, na verdade, dilemas enormes, porque vivemos um quadro de transição, ou um impasse, se quisermos, que é um impasse de... Ou o Estado executa aquilo que a Constituição, que é um acordo político social importante, que viabilizou a redemocratização nacional, o Estado cumpre isso, isso implica, na verdade, remodelar a sua forma de ação, significa, na verdade, enfrentar aquilo que contribui para o aumento da desigualdade no Brasil, ou seja, por exemplo, tirar o papel que o Ministério da Fazenda tem de ser o Ministério da Fazenda o responsável pela política social dos ricos. Os ricos não estão nem aí com o Ministério da Saúde, Educação, Desenvolvimento Social. Os ricos têm o Ministério da Fazenda, que é o grande promotor da desigualdade brasileira. Tem uma secretaria chamada Secretaria da Receita Federal, que opera em favor dos ricos. Sempre tem aquelas frases de autoajuda, eu digo assim, se você não quer pagar imposto, seja rico, está certo? Não vai pagar imposto. Agora, se você quer pagar imposto, vai ficar, não vai ser rico. Então, enfrentar, na verdade, essa disputa. O Getúlio Vargas, que com as suas forças políticas ajudou a construir o Estado nacional, o Estado moderno, ele sabia, evidentemente, da sociedade que nós temos e ele construiu uma estrutura de Estado que tinha uma polaridade. tinha o Estado da Fazenda, que eram os negócios, o Ministério do Capital, e você tinha o Ministério da Sociedade, que era o Ministério do Trabalho. E ali você tinha uma tensão. E ele ficava ali, de certa maneira, conduzindo, olhando essas duas tensões geradas pelo Ministério do Trabalho e o Ministério da Fazenda. O qual é que a ditadura militar destruiu praticamente o Ministério do Trabalho. Infelizmente, a retomada da democracia não permitiu a reconstituição do Estado, do Ministério do Trabalho, que segue sendo fraco, frágil e incapaz de agir naquilo que se imaginava ser função de um Ministério do Trabalho digno de nome. Nós tivemos agora uma reforma política, talvez ajude a recolocar o papel do Ministério do Trabalho, mas isso nós vamos ver ainda com o tempo. O fato é que o Ministério da Fazenda, os governos que nós temos, são governos que têm coordenador, têm equipe econômica, têm o coordenador da equipe econômica, têm metas para a economia, a sociedade acompanha as metas da economia, têm analistas de economia, que falam, olha, o superávit fiscal, a meta de inflação, não sei o quê, etc., que vão, na verdade, monitorando a atuação da área econômica do Ministério da Fazenda. A área social, de maneira geral, é uma área fragmentada, uma área de disputa, de concorrência, de competição na área social, no governo federal, governos estaduais, governos municipais. Não há coordenação, não há metas. Não, como não? Saúde tem meta, educação tem... Sim, tem metas, mas ninguém sabe das metas. Não tem analistas sociais que dizem, olha, a meta tal foi para cá. Como é que a questão social é apresentada pelos meios de comunicação? Sempre como tragédia. Morreram tantos índios porque faltou, não sei o quê, faltou remédio. Morreram tantas pessoas pela fuga, pela ação da polícia. O social só é apresentado, o SUS é uma catástrofe, só é apresentado como uma tragédia. Está certo? E aí você tem essa disputa. Veja que na reforma ministerial não houve nem uma mudança nos ministérios da área econômica. Mas o ministério social junta para cá, junta para lá. Então, infelizmente, eu diria assim, o Estado que nós temos hoje não é um Estado que não é contemporâneo das necessidades do Brasil e, tampouco, eu diria assim, daquilo que a Constituição de 88 visou estabelecer. Isso não significa dizer que nós não tivemos uma ampliação do gasto social. Hoje temos um gasto social que responde por cerca de 23% do PIB. Quando os militares deixaram o governo, em 85, o gasto social representava 13% do PIB. Mas, sobre os militares, o pagamento do serviço da dívida equivalia a 1,7% do PIB. Esse ano, talvez, tenhamos um gasto com a dívida pública, através de juros, em torno de 8,5% do PIB. Então, temos circunstâncias realmente que colocam um grande impasse acerca do que fazer para os próximos anos, se não houver necessariamente uma reforma do Estado, um Estado que atua de forma fragmentada, um Estado com características do século XIX, um Estado que não é matricial, que não articula suas políticas, um Estado que olha para os indivíduos como, não na sua totalidade, mas nas suas partes, um Estado que olha a pessoa apenas porque ela é ignorante, não tem acesso à educação, então tem que olhá-la com políticas para a educação. Mas, essa mesma pessoa, entre aspas, ignorante, pode ser uma pessoa doente, não tem articulação entre a educação e a saúde. Essa mesma pessoa que não tem saúde, que não tem educação, pode ser a pessoa também que não tem emprego, pode ser a pessoa que não tem casa. Ou seja, não há uma ação integral, matricial, articulada pelo Estado. E isso faz com que também o Estado tenha um custo meio enorme para atuar, porque ele tem uma estrutura de funcionamento. O que não significa dizer que o Estado tem muitos funcionários. Talvez tenha muitos funcionários nas atividades meio e não tanto quanto deveria nas atividades fins. Segundo as estatísticas, o Estado brasileiro tem 11% total da força de trabalho. Nos Estados Unidos tem 16% total da força de trabalho. é funcionária pública, pelo menos funcionários civis, sem considerar os militares. Nós temos países escandinavos cujo funcionalismo público representa 42%, 43% total da força de trabalho. Então, esse é um ponto, eu acho, crucial, que eu gostaria de deixar aqui como contribuição, nessa perspectiva de entender que há padrões de Estado que se relacionam, direta ou indiretamente, com a desigualdade no Brasil. Muito obrigado. Vou passar, então, para o professor Eduardo Fagnani, o convidado de hoje, e depois o professor Lúcio Flávio. Bom dia a todos, obrigado pelo convite, agradeço muito a possibilidade de estar aqui na PUC, encontrar velhos amigos, como a Ana Amélia, e cumprimentar o Márcio por esse livro, e o professor Flávio, que está aqui nessa mesa, junto aqui com a gente. Muito bem. Eu vou tentar tratar a questão da desigualdade numa perspectiva de um projeto de desenvolvimento. por que que eu digo isso? Porque no Brasil, na década de 50, 60, nós pensávamos num projeto de país, mas que país nós queríamos? E, naquele momento, o país que nós queríamos, todos os estudos aí dos economistas estruturalistas, o papel da CEPAL, etc., era um país que, fosse um país que transitasse de uma economia agrária exportadora na economia industrial, e tendo a industrialização como um passo importante para a soberania nacional, para, enfim, um primeiro passo importante para que o vencem países, inclusive, nas condições de vida da população. A China, em 1980, decidiu que, em 2020, eles seriam a primeira economia do mundo. Em 1980, talvez eles fossem a décima, não ser décima, décima segunda, décima quinta economia do mundo. Em 1980, instaçaram um plano estratégico e falaram, daqui a 40 anos nós vamos ser a primeira economia do mundo. já seriam a segunda, vão chegar em 2020 como a primeira economia do mundo. Está certo? E aqui, nós? Qual o projeto do país? Que país que a gente quer? A gente quer um país onde todas as pessoas têm acesso a serviços de saúde, ou a gente quer um país onde o serviço de saúde seja feito por planos privados? É isso que a gente quer? Só para dar um exemplo. O que eu quero chamar a atenção aqui é que nós perdemos, nos últimos 30 anos, essa capacidade de pensar no projeto de longo prazo. por diversas razões, por diversas razões, entre as quais a ideia do individualismo, da meritocracia, que são valores que passaram a ser muito importantes, que entraram nos corações e mentes das pessoas, especialmente nos mais jovens, a esfera pública, plural, perder o espaço. E no campo, vamos dizer assim, progressista, o que aconteceu foi uma fragmentação das lutas políticas, foi a fragmentação das agendas. Um fato que, até de um primeiro momento, é positivo, mas, desse ponto de vista, não é ruim. Então, nós temos os movimentos que defendem o SUS, os movimentos que defendem a existência social, os movimentos que defendem a reforma agrária, as mulheres, os negros, etc., etc., ótimo. Mas, essa fragmentação, ela não é, ela não caminha no sentido de um projeto nacional. E a ideia que eu vou trazer para vocês aqui é que dificilmente eu vou resolver os problemas da saúde sem pensar no projeto nacional. ou os problemas da educação, o problema do saneamento, o problema do que for. Então, esse é um pouco, esse eu acho que seria o desafio, e até para pensar o que está acontecendo hoje, a conjuntura, a política econômica que está sendo feita hoje, nós temos que pensar o seguinte, qual o projeto de longo prazo do país? Que brasil que nós queremos? E o que está sendo feito? Caminha nessa direção ou caminha na direção oposta? Está certo? Nós temos que condicionar as nossas políticas de curto prazo ao revertirmos de longo prazo. Então, acho que esse é um desafio dos setores policistas, setores da esquerda, setores que pensam em uma sociedade mais justa e mais homogênea. Hoje, há uma ditadura do pensamento único, uma ditadura do mercado financeiro. Qualquer pessoa que propõe essa discussão que todos propõem, propõe de forma plural, democrática, que propõe discutir o modelo de solidariedade que a gente quer, propõe o debate, é tratada como irresponsável, como populista. E, ontem, uma conhecida jornalista banal publicou um ativo, ou fez uma referência a respeito de algumas propostas que um grupo de especialistas fez recentemente, chamando-a de ideias de jirico. Está certo? É assim que se faz. Você não discute as ideias, você desqualifica os atores. Só para dar um exemplo. Por quê? Porque tem um pensamento único, tem economistas do mercado, que têm relações claríssimas com o mercado, tem jornalistas da grande imprensa, que só discutem o que foi permitido pelos donos dos jornais, a pauta é definida pelo dono do jornal. Está certo? E a agenda desses segmentos, que é hegemônica na sociedade, o projeto de desenvolvimento deles é um só. O projeto de desenvolvimento deles se resume na seguinte frase. Temos que fazer a inflação voltar ao centro da meta a qualquer custo. Esse é o projeto de desenvolvimento. Economistas liberais recentemente, que escrevem nos jornais a todo momento, em 2013, quando o Brasil tinha uma taxa de desemprego de 4,8%, escreveram, e não foi uma voz única, que foram várias outras vozes, escreveram que, para a inflação voltar para o centro da meta, precisa ter desemprego. É preciso demitir, sim. E isso é hegemônico no debate nacional. E o que está sendo feito hoje é isso. É evidente que, se eu provoco uma recessão, aumenta o desemprego, cai a renda das pessoas, as pessoas não vão comprar. E, se as pessoas não vão comprar, os preços vão baixar. E eu vou reduzir a inflação. Mas, esse é o objetivo da política econômica? Mas, esse é, na verdade, o único projeto de desenvolvimento possível no Brasil, hoje, para ser discutido. Então, nós pensamos de uma forma diferente. Está certo? Nós temos que pensar o seguinte, que Brasil que nós queremos. é esse país que vai fazer com que a taxa de desemprego chegue a 13%, nós queremos políticas econômicas que transformem o Brasil na Espanha, onde metade dos jovens está desempregado, é isso? Não, não é isso. Então, eu acho que esse é o desafio dificílimo que nós temos que enfrentar. Esse é o desafio que nós temos que enfrentar. Esse desafio, ele... ele... do meu ponto de vista, de muitos colegas, se eu fosse dizer o seguinte, o que que seria um projeto de desenvolvimento nacional? Se eu tivesse que falar... uma única palavra que define qual seria o objetivo do projeto de desenvolvimento nacional, eu diria, sem a menor sombra de dúvida, que o primeiro objetivo do projeto de desenvolvimento nacional para o Brasil do século XXI é combater as desigualdades sociais. no Brasil, nós somos um ranking de 87 países, nós somos o terceiro país onde mais morrem adolescentes por assassinados. esses assassinatos têm cor. E, por dia, morrem no Brasil dez adolescentes assassinados, sete são pretos. No Maranhão, morrem treze pretos para um branco. essa é apenas uma das faces das desigualdades sociais do Brasil. Nos últimos anos, nós tivemos melhorias, como o Márcio mencionou, foram melhorias inequívocas do ponto de vista das condições sociais. Mas essas melhorias sequer arranharam as marcas profundas das desigualdades sociais brasileiras que têm raízes no fato de que em cinco séculos de história, nós tivemos três séculos e meio de escravidão. O Brasil, de todos os escravos que saíram da África, metade voaram para o Brasil. Vieram mais negros, vieram sete negros para o Brasil para um português. Em 1900, o legado desse sistema de escravidão, de colonial, do sistema colonial, foram dois. Uma sociedade analfabeta. 95% da população brasileira em 1900, começo do século XX, era analfabeta. A outra consequência é que nós não tivemos direitos civis, políticos e sociais até 1900, até 1930. O grande latifúndio produtivo agrário, a casa grande dispunha da vida do escravo. Então, sequer direitos civis nós tivemos. O Marshall diz que na Inglaterra nós fizemos direitos civis no século XVIII, os direitos políticos no século XIX e os direitos sociais no século XX. Aqui, até o século XX, a gente não tinha sequer direito civil e direito político. Então, essa é a sociedade que nós temos. uma sociedade capitalista de industrialização tardia, nos industrializamos 100 anos depois do que os países centrais. Tivemos 50 anos de democracia, 20 entre 46 e 64, mais 30 agora. É certo? Então, esse é o desafio de um projeto de desenvolvimento. Como é que ele enfrenta essas desigualdades? E essas desigualdades, as faces dessas desigualdades são inúmeras. Eu falei a questão do jovem, da morte dos negros, mas as desigualdades estão presentes na distribuição, como já foi mencionado aqui, na renda do trabalho. em termos de renda do trabalho, nós saímos da terceira pior distribuição de renda em 2000 para a décima quarta pior distribuição de renda do mundo em 2014. somos um dos países mais desigualdades quanto vem da renda, do trabalho. Quando formos ver a renda, os dados mais recentes da receita, que a receita federal finalmente propicia, nós temos que cerca de 25%, cerca de 10%, cerca de 1%, 1% da população mais rica, dados de 2014, 13, 1% da população mais rica detenham 24% da renda nacional. 10% mais rico detém-se 56% da renda nacional. Então, nós temos desigualdades do ponto de vista da renda do trabalho. Mas também temos desigualdades do patrimônio, tanto do patrimônio da terra agrária, como já foi mencionado aqui, eu não vou avançar, a concentração da terra agrária, mas também a terra urbana. Os estudos da professora Hermínia Maricato mostram o seguinte, que, nas últimas décadas, com o crescimento econômico e o aumento do preço especulativo das terras urbanas, houve uma expulsão extraordinária das pessoas. Diz a Hermínia, não basta distribuir a renda, temos que distribuir as cidades. No mercado de trabalho, nós criamos 22 milhões de empregos formais nos últimos anos. nós criamos a taxa de formalização, aumentou de algo em torno de 40, 45%, para 60%, foram avanços importantes. Está certo? No entanto, a estrutura de trabalho, do mercado de trabalho brasileiro, ainda apresenta heterogeneidades estruturais, que nós vivíamos nos anos de 50, e 60%. Está certo? Nós empregamos aonde? Empregamos na construção civil, empregamos em serviços, em comércio, não empregamos na indústria, empregamos em setores que têm baixo valor agregado, mais de 80% dos salários que foram criados, gira em torno de um e meio salário mínimo. A rotatividade no mercado de trabalho é uma coisa brutal. Não sei se vocês já chegaram a ver esse dado, mas é assim, ano X, foram contratadas 12 milhões de pessoas, mas foram demitidas 11 milhões de pessoas. Portanto, você teve um acréscimo de trabalho criado de um milhão de pessoas. Você criou um milhão de pessoas, mas se demitiu 11 milhões, contratou 12 milhões. Isso é uma rotatividade do mercado de trabalho. Por quê? Porque é uma forma de rebaixar os custos do salário. Nós temos desigualdade na estrutura de impostos. O Brasil, o Tomás Piquetti esteve aqui, ele ficou, deu declarações em imprensa, ele falou assim, é um absurdo. Aqui no Brasil, a maior alíquota de pessoa física, a maior alíquota de imposto de renda é 27%. Ele falou, na Europa, é 50%, 60%. Vocês aqui, o patrimônio, a herança é 3%, na França é 50%. A estrutura de tributos que tem vigência hoje no Brasil é a mesma estrutura de tributos que foi definida pela reforma tributária de 1967 na ditadura militar, que não taxa imposto, não taxa patrimônio, não taxa renda e taxa o consumo. E sequer na Constituição de 88 nós fomos capazes de alterar esse sistema regressivo continua vigorando até hoje. E um outro campo de... um outro campo de desigualdades, desigualdades entre classes sociais, desigualdades regionais, são as desigualdades na oferta de bens e serviços sociais básicos. Hoje, no Brasil, 46% da população mora em residência com coleta de esgoto. Século XXI. 46%. Média nacional. Média nacional. Vai para o Nordeste para você ver quanto é. 12. 14. E desses 40% de esgoto que são coletados, menos de 30% é tratado. O resto a gente joga no rio, no mar e a céu aberto. habitação popular. O Brasil nunca, nunca teve uma política nacional de habitação popular que fosse capaz de chegar nas populações, nas famílias com menos de 3 salários mínimos, que corresponde a 80% do déficit habitacional. Nunca. Só há 2, 3 anos atrás que o plano Minha Casa Minha Vida passou a colocar uma parcela de recursos fiscais a fundo perdido para financiar essas moradias. Isso não quer dizer que o plano Minha Casa Minha Vida não tenha problemas. mas só estou querendo dizer que pela primeira vez você colocou recurso fiscal para poder subsidiar as famílias de menor renda. Um país que é a 15ª pior desigualdade social do mundo, como é que eu vou fazer casa para pobre com o recurso da caderneta de poupança que é remunerada, que tem que dar retorno financeiro? mobilidade. Digo para provocar a vocês, está certo? O Brasil nunca teve uma política nacional de transporte público, de mobilidade que fosse compatível com os problemas acumulados nos últimos 60 anos em função da rápida, acelerada transição rural-urbano que ocorreu no Brasil em meados do século passado, pelo fato de que fomos um dos únicos países capitalistas que não fizemos reforma agrária. Nunca tivemos. tivemos um arremedo de política de transporte de massas na ditadura após a sequência de quebras quebras que a Ana tem nos livros clássicos mostrando esse trabalho. As pessoas começaram a botar fogo nos trens em plena ditadura militar 71, 72, 73, 74 até 78 quando o gás eu assumo ele fala não dá tem que fazer uma política de transporte popular criou uma empresa brasileira criou não sei o que mas isso durou quatro anos 82 vem a crise de Cambial e esse daí abandonado e nos anos 90 que nós fazemos privatiza nós temos a metrô do Rio de Janeiro e a ferrovia do Rio de Janeiro que são privatizadas eu não conheço metrô privatizado no mundo a Argentina fez isso na década de 90 e foi estatizou novamente ou você tem as famosas concessões dá para uma concessionária fazer a coisa como é o caso aqui de São Paulo mas não é o único caso o fato é que metrópoles do porte de São Paulo Rio de Janeiro enfim grandes metrópoles o sistema de transporte de mobilidade ele é fundamentalmente baseado em transporte de alta capacidade a metrô e trem de ferroviário secundariamente vem o ônibus está certo o México a cidade do México Santiago tem duas vezes mais quilômetros de metrô a rede de metrô é duas vezes maior que São Paulo e a população é metade de São Paulo eu não estou falando de Londres Paris Tóquio estou falando de Chile México e outros países latino-americanos o metrô de Buenos Aires é de 1926 está certo e aqui nós fazemos 500 metros de metrô por ano nós temos o sistema único de saúde estou vendo aqui o professor Pedro Dimitrov que escreveu uma das pessoas que contribuíram para o sistema único de saúde lá atrás lá nos anos 80 70 nós temos o sistema único que está na constituição o sistema de saúde brasileiro é público e universal não inventamos a roda fomos nos inspirar no que estava acontecendo o modelo sueco o modelo inglês o modelo tal fizemos o SUS com muita dificuldade com muito está certo hoje o SUS 70% da população depende do SUS só que a elite econômica jamais aceitou o SUS está certo então é público mas na prática nós temos o que mesmo assim o avanço da mercantilização da saúde podia falar horas sobre isso mas vou falar dois ou três projetos que ameaçam o SUS hoje está no congresso nacional um que já foi aprovado que é internacionalização do capital na saúde o outro é um projeto do presidente da câmara que obriga as empresas públicas e privadas têm plenos privados de saúde bancados pelo Estado está lá o que nós queríamos nós queremos um sistema público de saúde universal ou nós queremos um sistema privado está certo que quando você chegar a 59 anos vocês vão ser expulsos porque com 58 anos você paga mil reais com 59 anos você paga 3 mil reais porque não interessa para o sistema privado cuidar de velho velho vai dar despesa uma sociedade que está envelhecendo que vai viver durante mais 20, 30 anos provavelmente tendo que ter acompanhamento por doenças crônicas ou outro tipo de coisa vão ser expulsos com 59 anos todos serão expulsos e vão ter que ter um SUS está certo? Seguridade Social o Márcio falou como é que você distribui renda você distribui renda pelo trabalho trabalho e você distribui renda pelas transferências de renda então a Constituição de 88 criou um negócio chamado Seguridade Social o que é isso? transferências previdências urbanas previdência rural lei orgânica da assistência social benefício prestação continuada e seguro desemprego hoje a previdência urbana atende cerca de 18 milhões de benefícios mês a rural 9 benefício prestação continuada 4 seguro desemprego 7 soma isso aqui dá 40 milhões de benefícios diretos 70% equivalente ao piso do salário mínimo 34 milhões de benefícios piso do salário mínimo nos últimos anos o salário mínimo cresceu 70% acima da inflação e não quebrou a previdência previdência em 2014 deu superávit de quase 40 milhões previdência urbana a previdência rural é outra coisa agora vai quebrar agora vai quebrar mas não é por causa disso é por causa da recessão 40 milhões de benefícios diretos se eu botar uma família de 3 pessoas são 120 milhões de pessoas que diretamente recebem esse benefício é algo extraordinário do ponto de vista da distribuição da renda e que tem um papel importante no ciclo de crescimento recente onde uma parte desse ciclo tinha a ver com o mercado de consumo de massa compra de produtos o mercado de consumo interno só que as elites jamais aceitaram a Constituição de 88 eles não aceitaram a Constituição de 88 foi o seguinte a Constituição de 88 é o marco do processo civilizatório brasileiro é a primeira vez no país que você tem direitos civis direitos políticos e direitos sociais acho que o artigo quinto ou sexto diz saúde educação proteção velhice etc é direito não é filantropia você anda pelo estado de São Paulo aqui você vê santa casa de misericórdia não é misericórdia é direito está lá no artigo quinto da Constituição só que eles não aceitaram que o movimento social dos anos 70 e 80 capturaram 10% do PIB federal com previdência com seguro desemprego com saúde com isso e aquilo e desde então demonizam a tese o Sarney antes da Constituição se for lá disse se vocês aprovarem isso aqui o Brasil será ingovernável a tese do Brasil ingovernável a tese do Brasil ingovernável continua até hoje então nunca as elites nunca aceitaram e portanto nós nunca regulamentamos a Constituição de acordo com o que está escrito na própria Constituição nós nunca organizamos a seguridade social tal como está escrito na Constituição nós nunca respeitamos o orçamento da Seguridade Social fonte de recurso constitucionalmente assegurados para financiar esses setores é só ler o artigo 194 e o artigo 195 da Constituição nós nunca criamos o Conselho Nacional da Seguridade Social O Ministério da Previdência e Assistência Social desde 1988 contabiliza inconstitucionalmente as contas da Previdência Social porque ele não considera a Previdência como parte da Seguridade Social a Seguridade Social o orçamento da Seguridade Social diz além dessas fontes aqui tradicionais eu vou criar duas novas fontes de financiamento para financiar a saúde a Previdência Rural o Benefício de Prestação Continuado foi criada a Contribuição sobre o Lucro Líquido a Contribuição sobre o Faturamento só que esses recursos esses recursos são para financiar a Previdência Rural porque ela não tem fonte de financiamento para financiar o Benefício de Prestação Continuada para beneficiar a saúde o que a Previdência faz ela diz assim as receitas da Previdência Urbana tem que ser suficiente para financiar a Previdência Urbana e a Previdência Rural a Previdência Urbana é superavitária a Rural não tem que dar lucro está certo então cria-se um rombo um rombo que em qualquer país do mundo é tratado como a parte que o governo tem que invertir no sistema tripartite está certo então vejam o que eu estou falando aqui acho que já estou com o tempo esgotado nós temos que enfrentar essas faças desigualdade social nós temos desigualdade da renda desigualdade no mercado de trabalho desigualdade no sistema tributário desigualdade na propriedade urbana e rural desigualdade na oferta no acesso de bens e serviços sociais básicos está certo como é que a gente faz isso primeiro defesa intransigente da Constituição de 88 porque hoje os economistas liberais muitos deles ligados ao sistema financeiro ou que já trabalharam ou ainda trabalham está certo descreve o mantra de que a questão fiscal do Brasil só vai se resolver quando nós revemos o pacto social da redemocratização esse é o mantra leiam um artigo do Marcos Lisboa Samuel Pessoa Monsueto de Almeida chamado o ajuste inevitável eles vão dizer o problema fiscal brasileiro é a Constituição de 88 eles vão escrever uma linha sobre os juros os juros esse ano nós vamos pagar 9% do PIB de juros e a previdência social que beneficia 30 40 milhões de pessoas diretamente vai gastar 7,5% do PIB sendo que dois terços desse 7% do PIB é pago pelo contribuinte é pago pelo trabalhador e pela empresa e os juros 100% é pago pela sociedade através de impostos esse é o mantra atual o que está em jogo no Brasil hoje é fazer com que o Brasil retorceda aos direitos sociais do século XIX eu não estou brincando a lei de terceirização que está sendo aprovado é um retrocesso em relação a CLT de 1943 tá certo muito bem como é que eu faço isso eu sou da saúde eu sou da educação eu sou se eu ficar pensando só em saúde educação assistência social nós vamos quebrar a cara porque eu não vou resolver os problemas da saúde educação assistência social pensando só na educação por isso que eu insisto na necessidade de um projeto nacional de desenvolvimento porque se eu não mexer no sistema político na reforma política eu não vou resolver posso dar milhões de exemplos mas vou dizer só um se eu não terminar com o financiamento privado de campanhas eu não vou resolver porque o financiamento privado de campanhas mercantiliza o voto o sujeito não vai defender a sociedade ele vai defender a empresa que financia ele os mais jovens eu conheço alguns meu filho é um anarquista convicto está certo porque ele não aceita partidos políticos não aceita que eu entendo eles isso aqui não me representa está certo esse sistema político não representa a juventude o Silvio Cachabava escreveu um artigo recente dizendo o seguinte você tem 10 bancadas no congresso nacional a maior é a bancada do agronegócio tem mais ou menos 250 parlamentares de 20 partidos como é que você vai fazer reforma agrária no Brasil a dos bancos tem 150 deputados de 26 partidos do favorífico não sei o que não sei o que não sei o que tem 6 ou 7 bancadas a bancada da saúde não é a bancada do SUS é a bancada da saúde privada vocês querem o que vocês querem o SUS com a bancada de saúde privada não dá então eu não vou resolver a questão da saúde do SUS se eu não enfrentar a questão da reforma política esse absurdo de você ter 34 partidos não programáticos são partidos fisiológicos como é que eu posso governar um presidencialismo de coalizão com financiamento privado e campanha e com 34 partidos fisiológicos pode colocar qualquer um lá que vai ter que fazer trocas fisiológicas e o mais interessante nós federalizamos os problemas parece que todos os problemas do Brasil são nacionais isso que eu estou falando acontece nos governos estaduais na assembleia legislativa estaduais aqui em São Paulo até um tempo atrás tinham 150 pedidos de CPI só que não aprova porque o governo do estado tem maioria na assembleia mais de 20 anos como é que se constrói essa maioria um programa isso também não termina nos governos estaduais isso também invada os governos municipais vocês acham como é que se constrói a maioria nas câmaras dos velhadores um programa está certo então nós não vamos resolver o problema da saúde nós não vamos enfrentar as questões da desigualdade social que é o central do século XXI está certo se nós ficarmos cada um cuidando da sua caixinha como é que quando que o movimento social da saúde da educação etc vai defender hoje em dia muitos já têm defendido a reforma política mas também não adianta defender só a reforma política nós não vamos ter nada disso se eu não tiver uma política macroeconômica eu já estou encerrando se eu não tiver uma política macroeconômica que seja convergente com esse projeto de enfrentar as razões estruturais da nossa desigualdade social eu digo o seguinte para o pessoal da educação o pessoal da educação recentemente fez o plano decenal da educação 20 metas eu digo o seguinte a cada um ponto percentual que o Banco Central aumenta de juros é duas metas a menos de repente a principal bandeira da educação é quando o Banco Central for aumentar taxa de juros ir lá na frente do Banco Central e me pressionar para que isso não aconteça eu já estou esgotando meu tempo mas eu podia falar há algum tempo sobre isso mas só vou deixar um recado para vocês e nessa conjuntura está ficando muito claro está certo esse chamado tripê macroeconômico ortodoxo que é regime de meta de inflação então a inflação tem que estar no centro da meta então eu defino a meta meta de inflação 4,5 esse é o objetivo do mundo a ação no centro da meta muito bem e como é que eu faço para a inflação centrar no centro da meta eu tenho que ter um banco central independente que só tem uma missão fazer com que a inflação entre no centro da meta e só tem uma bala aumentar taxas de juros selic está certo muito bem quando ele aumenta taxas de juros aumenta a despesa financeira claro é tão óbvio então tem que fazer mais uma coisa superávit primário corta dinheiro da saúde do investimento da educação etc tem que fazer uma economia para pagar uma parte dos juros isso é a santíssima trindade quem mexer nisso daí é chamado de jirico de irresponsável certo e coisas desse tipo agora o que eu digo para vocês o tripé macroeconômico tem um objetivo preservar a riqueza financeira porque na crise os detentores da riqueza ganham porque na crise eu aumento a taxa dos juros os detentores da riqueza detêm os títulos da dívida pública e eles ganham esse é o único objetivo então esse é outro ponto que nós temos que enfrentar no nosso debate se nós queremos um país menos desigual e digo mais para terminar mesmo está certo esse tripé macroeconômico que é praticado aqui só é praticado aqui o próprio Banco Mundial o próprio Fundo Monetário Internacional criticam duramente chamam isso de a nova mediocridade dizem que isso vai levar a estagnação secular não sou eu que estou dizendo diversos países no mundo já flexibilizaram tudo isso tem países vários países o Banco Central tem duas missões missão controlar a moeda fazer a inflação ficar baixa e olhar o desemprego o Fed americano tem duas missões por que o Fed americano está ameaçando aumentar os juros há dois anos porque ele não sente firmeza na recuperação do emprego aqui no Brasil não o Banco Central só tem uma missão inflação dane-se emprego que é o que nós estamos vendo aqui tem vários países do mundo que usam bandas para superávit primário você diz eu vou fazer um superávit primário de 1% mas eu posso fazer 2% eu posso fazer zero aqui no Brasil nós fizemos um déficit primário de 0,6% do PIB em 2014 e os economistas liberais certamente contaminados pela questão eleitoral disseram que o Brasil está numa crise terminal sendo que nenhum país desenvolvido fez superávit primário de 2009 até hoje em 2014 em 2014 o Chile teve um déficit primário de 2,1% a Índia teve um déficit primário de 2% e aqui depois de nós fazemos 14 anos superávit primário acima de 3,5% do PIB tivemos um déficit de 0,6% do PIB crise terminal acabou tudo agora é o desastre está certo? é que eu fico é que eu fico que eu fico assim empolgado e até perco o tempo mas enfim para terminar essa que é a ideia quer dizer temos que pensar nesse projeto isso também passa pela questão política e passa pela questão macroeconômica eu tenho que ter uma macroeconomia que também convija para esse projeto da reedição das desigualdades sociais do Brasil muito obrigado obrigado Eduardo Lúcio Flávio você quer minha hora não? então tá bom o tempo que você precisa é que depois 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 abriríamos para para as questões bom dia prazer imenso estar aqui perguntada sobrecarga eu peguei o livro do professor Márcio ontem à tarde aqui de aula das 14 até até logo meu que 19 pedagas 20 horas mas sempre é um prazer ler os livros do eu sou Márcio Porma na verdade esses livros se transformam imediatamente em fontes de pesquisa nós nos referenciamos o tempo todo pelas pesquisas feitas pelo professor Márcio e realmente a maior vontade que eu tenho é de reler mais atentamente o texto e usufruir mais uma vez das contribuições valiosas que ele nos proporciona então o livro sugiro vivamente a todos que adquiram é um livro escrito na linguagem muito clara com uma quantidade imensa de dados muito bem coletados muito bem articulados que o dado não fala por si não é necessário saber organizá-los a partir de uma certa perspectiva teórica e metodológica isso aí o professor Márcio sabe fazer com muito engenho e arte então é de fato muito complicando em cima da hora vir como debatedor eu já havia sido convidado antes mas por uma série de problemas particulares tinha dificuldade para me preparar inclusive para pegar o livro peguei ontem como eu falei a tarde de qualquer maneira eu sou aqui para debater e vou tentar desesperadamente cumprir a minha função de debatidor ou seja cabe fazer alguns questionamentos que eles expuseram as suas ideias as suas teses como eu sei que a plateia deseja participar do debate eu tentarei falar menos o que não é fácil dada a complexidade do tema e nessa tentativa pode ser que eu passe a ideia de um certo sectarismo um certo simplismo mas é que eu não vou ter tempo de lançar muito as minhas formulações o primeiro ponto de digamos assim questionamento que eu teria a fazer sobre o livro do Pessoa Márcio e quando eu falo do Pessoa Márcio esse grande ponto se estende também ao Pessoa Fanoni no caso aqui especificamente ao Pessoa Márcio é que há uma certa digamos assim não é mais do que um paradoxo é uma contradição no capitalismo no modo de produção capitalista que tem que ser digamos trabalhada com muito cuidado ou seja o modo de produção capitalista é o primeiro modo de produção classista que produz a ideologia tão igual antes ou seja para simplificar o lema da revolução francesa uma revolução burguesa que destruiu o estado absolutista era liberdade igualdade fraternidade e até hoje o índio produzido durante a revolução marcelesa é o índio da França de uma formação social capitalista todos nós diferentemente do que ocorria no modo de produção escravista ou no modo de produção final todos nós proprietários ou não dos meios de produção somos constituídos pelo estado burguês como indivíduos livres portadores de direitos e iguais então ser isso aí eu acho que fica muito difícil debater a questão da desigualdade ou seja a desigualdade ela era instituída no modo de produção feudal ou no modo de produção escravista ou no escravismo moderno que aconteceu segundo o Jacob Algorino por exemplo no Brasil nos Estados Unidos aí sim você tinha um abismo entre o proprietário dos meios de produção que era um ser humano pleno e o escravo ao qual a ideologia dominante entregava inclusive a condição de ser humano ele era um instrumento falante então eu tenho pressão que a coisa é no plano teórico e isso tem implicações políticas passa pelo plano ideológico fundamentalmente pega a dimensão jurídico-política é que o capitalismo via Estado alguns enfatizam mais a condição do mercado enfatizam a negociação do Estado ou seja a minha visão é politizaneana herdeira de uma tradição de seriana vou colocar de onde eu falo para ficar mais claro então a ironia dessa história é que nós vivemos um modo de produção que nos constitui a todos como indivíduos livres e iguais é um aglomerado de indivíduos ponto 2 este mesmo Estado que atomiza o processo de constituição das classes sociais transformando as classes no aglomerado de indivíduos iguais e competitivos é o mesmo Estado do que aglutina esses indivíduos uma comunidade uma comunidade nacional então quando a gente fala em nação precisa levar em conta que você tem a nação moderna como uma dimensão estrutural do modo de produção capitalista é muito digamos assim é uma exigência fundamental ao falar em nação cada um explicitar qual é o seu pressuposto teórico metodológico que às vezes no mesmo agente individual você tem formatos de nação que são tremendamente complicados do ponto de vista das classes populares alguém que fala do Vargas uma vez eu levei um sabão de um diplomata porque eu era uma mesa redonda eu estava na plateia e fiz uma pergunta na qual eu utilizei a expressão Estado Novo ditadura do Estado Novo ele me deu um sabão desgraçado dizendo mas escuta que ditadura é essa foi a formação do Estado Nacional você está carente de autoestima que é muito inerente aos brasileiros que não valorizam o papel que o Vargas teve escuta agora tem outros os varguistas que preferem o último Vargas o Vargas que foi eleito com quase 49% dos votos um turno só não chegou ao final de mandato e cujo governo se construiu a Petrobras o BNDE que agora tem o S no final o grupo misto se é para o BNDE foi fundamental para o plano de metas do governo de Atacã segundo o Cunicuinho dos anos 50 quando enfim se consolidou a transição do Brasil para o se a gente quiser falar bonito em termos ideológicos fala para a industrialização se a gente quiser falar um pouco mais claramente a transição para o capitalismo industrial se a gente quiser concretizar mais ainda a transição para o capitalismo industrial dependente então aí a coisa fica mais clara senão a gente vai começar a falar de Estado a falar de Nação a falar de Nós sem saber que tipo de dominação de classe esse Estado organiza quais são as classes fundamentais da sociedade brasileira que é uma formação social capitalista dependente e mais ainda também isso é fundamental no debate nosso saber quais são as relações no interior das classes dominantes quais são as frações de classe que detêm maior ou menor capacidade de determinar a política do Estado nós vamos achar que todos são burros só nós somos certos quer dizer a questão fica eles são incompetentes eles nos chamam de incompetentes do lado de cá eles são técnicos nós somos políticos ideológicos etc e tal na verdade o que você tem fundamentalmente é um conflito de uma às vezes uma contradição de interesses que atravessam por um lado esse conflito essa contradição a classe dominante a própria etária dos meios de produção e as classes exploradas as classes dominadas mas só isso é muito esquemático ainda é necessário levar em conta os diferentes segmentos da classe média e é fundamental levar em conta as relações no interior do chamado bloco no poder ou seja porque ocorre no Brasil e não é só no Brasil predomina uma política que privilegia os interesses a da chamada grande finança ou daquilo que alguns chamam de a burguesia a burguesia bancária e financeira interna quer dizer se a gente não levar em conta isso nós não vamos entender porque o governo Dilma está nas cordas desde quando tentou baixar a taxa de juros até por volta de 2012 em 2011 quer dizer não tem perdão isso não se faz partiu de uma mesa nessa sala na sala de baixo aí essa auditória com o professor Bressel e falou escuta ela acertou nesse ponto mas em política não se pode falar o que se vai fazer tendo ou não falado isso não vem do meu ponto de vista não é relevante o fato é que de lá pra cá começou uma contra ofensiva dessa fração mais ligada à atividade bancária especulativa que envolve fundos de investimento fundos de pensão a bancos etc então é o que não para não para e quanto mais o governo cede mais o gosto de sangue aumenta e mais a voracidade se amplia também e o governo vai recuando agora temos que levar em conta também o seguinte houve um primeiro mandato petista o governo Lula houve um segundo mandato petista governo Lula também e houve um terceiro mandato petista governo Dilma nem vou falar do quarto mandato foram aí 12 anos aproximadamente em que nada disso do qual se reclama até agora foi mexido foi mexido na hora que a gente pega o livro do pessoal Márcio Porna tem dados aqui interessantíssimos por exemplo sobre a tabela na página 112 lista dos bilionários brasileiros em 2013 os grandes empresários dos meios de comunicação estão todos aqui mas durante o governo petista eles viraram o nome de ponte viraram o nome de céu viraram o nome de tudo são pessoas do lado direito de Jeová e sei mais quem então são intocáveis por que nós vamos reclamar agora? reclama-se de que se matam negros em São Paulo há uma chacina permanente agora que eu saiba as UPPs não foram criadas pelo governo tucano elas foram criadas pelo governo petista o test drive é feito lá no Haiti e o pessoal deixa muito claro que aquilo é treinamento para controle de movimento de massa aqui no Brasil principalmente nos grandes centros urbanos para mim o lugar mais crítico antes de São Paulo até é o ranking sombrio macabro é o Rio de Janeiro onde lá você teve a base aliada não tinha o Alckmin lá o Alckmin foi o cara que massacrou o pessoal do Perim mas o marido foi morto lá pelo fogo amigo lá pelo pessoal do bem prefeito governador que não conseguia sair de casa e governo federal irmanados na manutenção da ordem se a gente pegar o último debate eleitoral Dilma versus Aécio isso eu já escrevi publiquei texto não vou lembrar agora em dois momentos do debate a candidata Dilma associa narcotráfico criminalidade a complexo da Maré quando eu escrevi eu coloquei cada minuto e segundo do debate lá do segundo debate isso não foi o candidato Aécio que fez foi o candidato a Dilma o que o governo petista fez no sentido de politizar as lutas dos trabalhadores do Brasil não fez não fez pelo contrário reprimiu também eu tive a felicidade ou infelicidade de ir ao INCRA quando inclusive o movimento social ligado ao governo estava expulsando o pessoal do Pioinho que tinha ocupado o INCRA eu fui ao Instituto Lula quando o pessoal do período do período do assentamento Milton Santos desesperado ocupou o Instituto Lula o modo como eles foram tirados de lá foi um modo digamos eu diria para ser gentil tremendamente conservador passou um pouco menos gentil tremendamente antipopular é um modo diferente do qual foi tratado o Roberto Rodrigues o Antônio Hermir de Moraes o da saúde lá da sadia não da saúde imagina da agricultura lá esses grupos quebraram ficaram à beira da falência porque especularam contra o real Aracruz Banco Votoranti ou daqui a pouco me lembro do pessoal da sadia lá eles foram socorritos pelo governo Lula eles receberam em poucas semanas uma quantidade de recursos que daria quase décadas de Bolsa Família no Brasil e não foi feito nada em relação a reforma agrária a política de reforma agrária refluiu durante o governo petista apesar do apoio do MST movimento que admiro muito e ao qual eu tenho críticas fundamentais no que se refere ao governo Lula o governo Lula foi um governo que contribuiu para despolitizar as lutas no campo e na cidade o governo Lula foi um governo que é cordista junto com o governo Dilma em matança de índios no Brasil eu não estou dizendo que o Lula matou índio mandou matar mas foram tremendamente lenientes com matança de índio quando o ministro da justiça vai a Mato Grosso do Sol e fala grosso com indígenas e com agronegocista como se tivesse índio matando agronegocista o ser do Brasil é permanente mas nós temos uma espécie de solução final da questão indígena no Brasil você vai dar conferência mencionou São Luís eu sou maranhão você vai dar conferência lá chega a notícia na hora do debate a milícia matou mais um índio o que você pode fazer o desmatamento aumenta a degradação ambiental aumenta a Cátia Abreu é ministra da agricultura quer dizer como é que fica isso daí no início o MST eu ainda achava que era um governo em disputa na verdade é um governo em disputa entre frações da classe dominante não é um governo em disputa entre trabalhadores de um lado e burguesia ou grande burguesia ou do outro lado é disso que se tratou o que o resultado disso é uma tremenda despolitização inclusive da juventude se você pegar se você pegar o primeiro ano do governo Lula 2003 até 2013 isso vai dar 10 anos 10 anos na vida de um jovem é muito tempo ou seja um garoto uma garota que tinha 12 anos 10 anos depois está com 22 anos já passou da adolescência botar esticando a adolescência ela ficou 10 anos vivendo política no plano puramente institucional institucional não houve experiência de ir às ruas a não ser em 2013 quando realmente esse tipo de política já dava sinal de esgotamento e a oposição da grande finança no interior do bloco no poder inclusive para deslocar acabaram na cadeia muita gente não da grande finança da burguesia interna cuja posição tinha melhorado durante o governo Lula isso aí levou também a direita às ruas na hora eu faço muito exercício sugiro a todos que releiam atentamente a autocrítica do Jabô não foi autocrítica em 2013 quando ele foi a televisão falou que aquelas manifestações eram coisas de imaturos rebeldes sem causa gente que não está sabendo o que faz se apontar mandaram mudar de ideia vai e volta porque naquele momento viraram heróis os ativistas do imperio você pega a Folha de São Paulo pega a cronologia e um dia retomaram a Paulista era como se a Paulista tivesse sido subtraída a soberania do Estado Nacional dois dias depois agentes no caos se você só vê o título do editorial você vai pensar que agentes do caos são os manifestantes não agentes do caos era PM era repressão esses aí que estão reprimindo e a partir daí o jogo da direita foi no sentido de neutralizar aquelas manifestações e incentivá-las no sentido de que elas debilitassem o governo Dilma durou muito pouco tempo aquele período em que o governo Dilma apostou numa constituinte porque tinha maioria achava que tinha logo a popularidade começa a cair e não para de cair até hoje então você tem uma complicação muito grande aí agora tudo isso é porque a Dilma é incompetente não tem liderança não sabe sorrir o Vargas sorria daquele jeito num dado momento ele foi ditador a Olga Benário foi entregue ao nazismo os comunistas e democratas muitos deles vão para a cadeia e no outro período o Vargas se torna aquele cara que afirma desta vez enganam-se os que pensam que eu voltei para pescar sardinhas eu voltei para fisgar tubarões imagina a Dilma Lula falando isso hoje e acaba derrubado daquele momento e não era nenhum socialista não era nenhum de sistema muito pelo contrário era alguém que pretendia personalizando um pouco a política que não é muito bom mas esquematicamente alguém que pretendia exatamente conduzir esta transição para o capitalismo industrial dependente do Brasil o que acaba se constituindo durante os anos do JK onde você tem aqui o grande capital transnacional fechando com ele no outro extremo o partido comunista apoiando o governo do JK também então acho que o grande risco que nós vivemos hoje é de produzir uma espécie de caricatura do alge do nacional desenvolvimentismo com o chamado desenvolvimentismo ou seja se nós não levamos em conta as forças em jogo as forças em presença e de que lado nós colocamos não adianta a gente falar nós é porque esse nós é o nós é invado de contradições que não é que eles são burros é que eles representam interesses ligados a grande finança não é porque nós somos sábios alguns aqui são sábios mas não se trata disso de sabedoria de sapiência se trata de saber que interesses se expressam nas falas de cada um e mais ainda nas práticas de cada um aqui você tem um choque de interesses que é inclusive em grande parte transnacionalizado então esse é um primeiro conjunto de observações que eu teria a fazer no plano mais teórico político que é aquilo que eu tenho a impressão que me compete fazer o problema que eu vejo também no livro do professor Márcio que eu recomendo tremendamente vou usar e realmente é um livro que ensina bastante inclusive ensina a pesquisar fantástico agora eu vejo um problema que é o seguinte você tem dois silêncios tem dois digamos assim sujeitos um ele até às vezes até aborda mas eu do meu ponto de vista não estou aqui para ficar corrigindo o livro pelo contrário muito mesmo um livro fantástico como esse mas para mim faz falta uma explicação maior que isso não é só do professor Márcio Porma isso aí pega em geral os desenvolvimentistas mais à esquerda que é a questão dos chamados 30 gloriosos quer dizer acaba sendo usado como parâmetro formal explícito ou implícito para análise que você faz o problema é o seguinte que os 30 anos gloriosos do capitalismo eles ocorrem em primeiro lugar em um número muito pequeno do país eles ocorrem em segundo lugar em países que na maioria tinha e tem uma população muito pequena muito pequena eles ocorrem em terceiro lugar em um mundo ainda marcado é só ver o matamundi do período lá pelo colonialismo quer dizer você mesmo mencionou a quantidade de novos estados nacionais que surgiu de lá para cá ou seja havia estado de bem-estar social na Inglaterra agora a Inglaterra tinha o maior império colonial do mundo e em alguns impérios coloniais a política implementada pelos países europeus vamos deixar bem claro isso daí até para poder polemizar era uma política de caráter nazista havia genocídios havia destruição cultural havia campos de concentração havia escravismo tudo isso aí é paralelo e é simultâneo aos chamados 30 gloriosos do capitalismo agora o capitalismo tem muito mais do que 30 anos só o desenvolvimento da China que você já mencionou que durante os 30 gloriosos era um país quase que de caráter semicolonial lá sim o Brasil tem dúvidas a gente pode discutir isso aqui daqui a pouco a China começa o seu desenvolvimento depois desenvolvimento capitalista e já superou os 30 gloriosos cronologicamente já foram mais de 30 anos já está até em crise o capitalismo dele está crescendo só a 7% a ONU imagina era 12 13 14 imagina no caso do Brasil de lá para cá o capitalismo se transnacionalizou inclusive contribuindo a essa transnacionalização tirando proveito da formação do processo de construção de uma quantidade imensa de estados nacionais que passaram de mais ou menos 50 quando a ONU foi criada a 200 e pouco agora depois do colapso da União Soviética então a grande terça quarta característica naquela época havia a Guerra Fria foi o período da Guerra Fria em que a União Soviética estava na ofensiva ideológica e inclusive na ofensiva econômica na chamada Revolução Industrial ou seja o peso da União Soviética levava as classes dominantes dos países capitalistas imperialistas avançados a fazerem digamos assim negociações com os trabalhadores e trabalhadoras que agora não precisam mais fazer eles não tem mais esse risco de que a União Soviética aumente a sua área de influência por exemplo em cima da França havia um fortíssimo partido comunista francês na Europa Latina havia um fortíssimo partido comunista italiano que chegou a ser o maior partido eleitoralmente havia uma cultura comunista muito forte na França atores comunistas cinema comunista literatura comunista esporte comunista modo de vestir comunista quer dizer e sumiu você desapareceu foi apagado foi zerado a nossa época é outra quer dizer quais são as coisas e claro o limite do capital para usar um clichê já que já está no próprio o capital do Marx o limite do capital é o próprio capital quer dizer o capital tende a fugir para áreas onde a reprodução ampliada é mais fácil ele foge da cidade de São Paulo ele foge dos Estados Unidos ele vai para a China ele foge da China vai para o Vietnã tem um livro interessante ele tem uma ideia só que chama Força do Trabalho escrito pela Bêvara Lucilvia é uma edição do Unidense que é companheira do Giovanni Arrini que lamentavelmente morreu tinha uma obra muito boa os dois trabalhavam juntos aguardam todinho está publicado pela Boitempo e ela trabalha com uma frase muito tranquila muito simples aonde o capital vai o conflito vai atrás o capital vem para São Paulo vem para São Paulo logo você tem greves operárias aqui então você tem uma fuga o capital vai a Rio Deio já tem fábrica lá em Goiás morei lá na Napa se alguém falasse que a Mitsubishi operaria em Catalão sul de Goiás a gente ia achar graça Catalão era mais uma cidade de violência bom não vou ficar fazendo procura aqui já tem Mitsubishi lá veio Japão aplicou aqui está lá essa coisa todinha a Vuca Braz não sei se existe ainda já foi para a Índia atrás de mão de obra a barata o serviço de atendimento ao cliente da HP é na Índia também você liga a Amazon está no Brasil os trabalhadores da Amazon que atendem a clientela brasileira estão na Costa Rica na hora que você liga e pede para telefonar para você eles se telefonam gratuitamente o cara falou um português muito bom com sotaque estadunidense mas ele é a Costa Rica e atende lá por um salário muito menor do que se ele trabalhasse nos Estados Unidos ou seja esse problema não é só do Brasil é uma mobilidade espacial não vou ficar aqui ensinando para a nossa vigária uma mobilidade tecnológica uma mobilidade que adquire várias formas inclusive começa para a territorial que leva aquilo que alguns chamam de globalização e que eu não alinho um pouco mais ortodoxa chamaria de imperialismo mesmo e me falo que esse imperialismo ele produz fases de transnacionalização do capitalismo está aqui em cima da mesa quer dizer alguma referenciação empírica isso aqui passa por um trabalhador coletivo que é cada vez mais transnacionalizado isso aqui não é um produto brasileiro não é chinês quer dizer isso aqui o petróleo é retirado em alguma região do planeta o navio é construído em outra região o aço é produzido em outra região então o trabalhador coletivo cada vez mais transnacionalizado o que leva a uma mobilidade gigantesca de capitães agora se a gente não leva em conta isso daí fica meio complicado compreender o papel do Estado porque mais um problema que eu vejo na análise nas duas análises que eu vi aqui que é a seguinte dá a impressão que o Estado não tem muito a ver com isso é aquela ideia de que o neoliberalismo significa ausência de Estado eu não compartilho dessa posição eu gostaria de vê-la discutida agora em outro momento quer dizer o neoliberalismo sem o Estado não acontece ele implica uma certa política de Estado legitimada por uma ideologia muito forte o neoliberalismo ele se inaugura na pátria do Estado do bem-estar social que era a Inglaterra qual era o lema do Estado do bem-estar social inglês todo cidadão britânico tem direito a uma vida digna do berço ao túmulo por ironia da história foi lá contato-cheirismo que começa um processo de desmonte do Estado de bem-estar social o Paul Anderson dá muita este muito balão como se falou a maneira vulgar do Hayek e da sociedade de Montpellier eu já compartilho da ideia de que a grande arrancada do neoliberalismo ele é preparado pela comissão trilateral que é dirigida por três pesos pesados no capitalismo mundial na época o Morita da Sony o NL da FIT na Europa e o Rockefeller dos Estados Unidos esse pessoal contrata peso de ouro uma quantidade imensa de intelectuais quem se encarrega da pesquisa nos Estados Unidos é o Samuel Huntsman recentemente um grande cientista político conservador que tem muito a ver com o modo como se deu a transição no Brasil que é muito complicado eu não elogiaria tanto a constituição de 88 ela é muito perigosa inclusive no que se refere a legalização de golpe de Estado ela é pior do que a de 46 nesse sentido ela coloca as forças armadas como árbitro ela atende a convocação deste ou daquele poder a gente tem experiência disso já bom pegaram na França um grande metodólogo Weberino o Michel Cruzier e pegaram um cientista social japonês também o Walter Nuck para elaborar um documento geral que recebeu um nome fantástico a crise da democracia a crise da democracia e a tese geral é a seguinte olha não tem como segurar uma democracia com uma quantidade muito grande de demandas é aí que começa a palavra governabilidade a tomar conta do vocabulário político essa crise da democracia ela na verdade é uma crise de governabilidade são demandas demais operários e operárias fazem demandas negros fazem demandas mulheres fazem demandas não há sistema que resista a isso isso vai levar a um curto sistema um curto circuito do sistema qual é a saída conter as demandas isso é uma maneira muito bonita é o eufemismo para falar aumentar a repressão a inauguração disso foi exatamente a derrota da greve dos mineiros na Inglaterra com o governo Tati o Hayek não tem nada a ver com isso é um intelectual como o outro qualquer um grande intelectual mas não vamos dar tanta importância ao peso das ideias de um grande intelectual foi correlação de forças que abre essa política que não se reduz ao Brasil o caso da Grécia é dramático também é dramático a diferença é que na Grécia foi politizada a questão no Brasil a questão da dívida pública que não foi politizada não foi politizada agora veja como é que um governo se elege sob digamos assim o nome de partido do trabalhador dirigido por um partido do trabalhador e aí o professor Márcio em geral nas suas estatísticas ele sinaliza uma diferença entre o período de governo petista e o período anterior e o período anterior eu acho complicado isso daí são dados empíricos muito bem colocados mas aí eles ficam a dever fora de contextualização principalmente do ponto das relações sociais sim o governo Lula principalmente promove políticas sociais que em se tratando do Brasil foram inéditas Bolsa Família não tem nada a ver imagina agora manter a Bolsa Banqueiro a Bolsa Miami a classe média reclama a sua vez equipamentos o ano o cravo o ano está na ferradura aumenta o salário mínimo com isso aí aumenta os rendimentos dos aposentados com isso aí insere no mercado de consumo de massas milhões e milhões de brasileiros que estavam na situação abaixo da linha de miséria isso é inegável agora só tem um problema essas políticas não foram convertidas em direito esse é um clichê mas eu não posso resistir elas são contingenciais e contingenciáveis que é o que nós estamos vendo agora inclusive com a questão da aposentadoria ponto 2 nenhuma dessas medidas adotadas pelos governos estetistas prejudicou os interesses da grande finança nunca se produziu na história desse país tanto carro não sei exatamente qual é a intenção social disso aí nunca se vendeu tanto carro crédito foi esticado para 70 meses nunca se vendeu tanto eletrodoméstico e eu não sou daqueles que conservadoramente criticam quem compra a máquina de lavar não acho que todo mundo tem que ter máquina de lavar em casa sim todos devem ter direito no capitalismo eu sou anticapitalista mas esse tratado de capitalismo há uma vida digna segundo os parâmetros da sociedade a do berço ao túmulo agora nada disso foi feito o governo Lula não mexeu na estrutura agrária brasileira não mexeu não houve reforma agrária já não houve durante o Vargas já não houve durante o Zão do JK é claro que não houve durante a ditadura militar e também não houve durante o governo petista do Brasil a matança de índios aumentou o ativundo se modernizou eu não concordo com essa ideia de que existe uma situação de semicolonialidade ou regressão colonial no Brasil o capitalismo se expandiu eu não concordo com a apropriação de algumas teses já complicadas na obra dele do Caio Prado Júnior que já vê capitalismo lá na na época da Casa Grande Senzala no engenho na mineração que desde Cabral praticamente você tem o chamado sentido da colonização e com isso acaba considerando a formação social brasileira capitalista e opõe colônia a nação agora inverte vários desenvolvimentistas dizem que olha como a política desenvolvimentista está a perigo e é uma política que reduz o peso da indústria no Brasil nós estamos vivendo uma regressão colonial pera lá vamos devagar vamos devagar o agronegócio não é igual ao pastoreio no Rio Grande do Sul no período colonial a vale do Rio Doce não tem nada a ver com o ciclo do ouro também no período colonial são relações sociais capitalistas aliás algumas até marcadas por um escravismo após moderno começa do bom retiro aqui não é coisa só do Maranhão não está aqui em São Paulo também você tem trabalho escravo e sendo escravo aqui como tem também em vários lugares do mundo isso não é é claro que entra a peculiaridade brasileira mas não é digamos assim a panagem da formação social brasileira hoje volta com tudo o trabalho escravo e o trabalho de ser escravo articulado ao que há de mais avançado no capitalismo atual ou seja o capitalismo atual tem um problema ideológico muito grande que é o de cumprir a promessa que ele faz aí eu retomo ao começo da minha fala que é de constituir a todos como cidadãos está havendo mas o caso da União Europeia é fantástico aquele projeto conduzido pelo grande capital está levando a constituição de uma espécie de cidadania de primeira classe e cidadania de segunda classe você é francês mas você é oriundo da imigração então você não é francês como eu então você tem um francês e depende de onde o cara migrou o Sarkozy é um francês francês o cara que vem da Argélia já é um francês oriundo da imigração mesmo que ele tenha nascido no sul da França até em Paris então você tem até o problema da cidadania ele se coloca complicado não é só no Brasil não ele se coloca na União Europeia e nós vimos agora para quem acha que a globalização acabou com o Estado Nacional como o Estado Alemão suou a camisa para impedir que a dívida pública grega fosse renegociada não teve jeito então para quem acha que não tem Estado mais a origem da União Europeia o Estado Alemão está vivo e está passando muito bem o Estado Brasileiro também a sua capacidade de implementação de políticas diminui na medida em que avança a ofensiva dos setores porque eles pensam neoliberalmente é que eles representam os interesses da grande finança aqui no Brasil mas eles precisam do Estado até para reprimir lutas que se voltem contra esses interesses como a gente vê aqui em São Paulo São Paulo não tem Estado em São Paulo não a política do governo Alckmin para mim é proto-fascista essa política leva a morte de jovens em quantidade tão grande que está alterando a curva demográfica a paulista paulistana sem falar na curva demográfica brasileira porque quando chega na faixa da adolescência a coisa começa a estreitar começa a ficar magrinha aquela coisa todinha ficou banal programas de crime tomam o cotidiano aqui da PUC-SP de São Paulo na hora que se der esse estacionamento é isso que dá o tempo todinho que se tem o pobre criminalizado o tempo todinho agora isso não é feito só no Brasil nós estamos vendo agora essa catástrofe no Oriente Médio no Norte da África e muros com as suíndias pela Europa toda além do muro americano que tem um pré-candidato lá até agora o primeiro colocado entre os republicanos que ele está querendo aumentar o muro não é tirar o muro em nome do livre mercado agora sem Estado isso não acontece sem Estado não dá o muro não foi construído pela a Microsoft o muro foi construído pelo Estado estadunidense não foi a IBM que fez o muro lá em Israel e nem foi sei lá qual empresa a Simis que fez o muro lá na Hungria por exemplo são Estados que constroem muros que controlam fronteiras que decidem quem pode entrar e quem não pode entrar e que inclusive brada em nome do livre mercado somente quando se trata de enfraquecer a capacidade de negociação dos trabalhadores e das trabalhadoras eu teria muito mais a falar ou seja vou sintetizar aqui eu diria que a virtude do livro são muitas são muitas virtudes a quantidade de formações aqui é fantástica e é realmente de uma riqueza científica muito grande mas o que eu acho é que falta uma distinção adequada do meu ponto de vista claro que eu posso ser errado entre Estado como estrutura e política de Estado ou seja as decisões somadas pelo Estado que essas são mais determinadas pela correlação entre as frações de classe além das relações entre as classes as sociais e eu faria uma inversão eu o livro é dele é um grande pesquisador eu estou aqui para debater falo isso e com isso eu termino minha fala eu diria o seguinte o capitalismo a desigualdade no capitalismo ela é determinada fundamentalmente pelas relações de exploração e dominação de classe isso que determina secundariamente pelas políticas de Estado pelas políticas de Estado o receio que eu tenho é que pode ser que eu tenha lido muito rapidamente o livro e de fato eu li rapidamente mais o receio que eu tenho é que haja uma inversão é que seja privilegiada a política de Estado o que leva a privilegiar os 30 gloriosos por exemplo e que não se leve em conta fundamentalmente as características estruturais do bode de produção capitalista inclusive a sua tendência a reprodução ampliada então isso aí leva a uma necessidade de cada um de nós definir em primeiro lugar quem somos nós em segundo lugar o que nós entendemos por desenvolvimento em geral a palavra desenvolvimento é muito bonita quem não quer ninguém quer sobre desenvolvimento a palavra desenvolvimento capitalista já fica mais complicada só duas palavras fica mais complicada que já implica relações de classe implica relações de classe implica inclusive relações entre frações de classe e a palavra desenvolvimento capitalista dependente complica mais ainda a sua ação como é que fica a questão do imperialismo não sei se está mais ou menos claro e a partir daí é que se pode discutir com a ação de inclusão social o que significa incluir socialmente incluir como proletário incluir como subproletário incluir como burguês o que significa a expressão inclusão social para cada um de nós aqui depende evidentemente da proposta teórico-política de cada um acho que eu falei demais às vezes de maneira até inconsequência da pressa para que os outros falem também mas eu agradeço muito o convite que me foi feito admirei bastante mais este livro do professor Pórrima que eu recomendo intensamente a todos vocês e agradeço muito obrigado bom devido ao adiantar da hora e eu sei que muita gente trabalha agora à tarde seria interessante abrir o debate para vocês acho que tem muita coisa aqui a ser colocada e posteriormente então eles fazem os três fazem um apanhado geral vocês alguém quer vir aqui ou ele leva bom dia a todos e a todas já que eu fui citado pelo Fainan eu me acho no direito de fazer alguma intervenção que é o seguinte na realidade quando se fala do SUS e se fala que os ricos não estão preocupados com o SUS é óbvio que é no entusiasmo que se fala isso pelo que você estava falando e a gente admira o seu entusiasmo na sua intervenção mas não é nós precisamos considerar também o seguinte não é bem assim porque na verdade o SUS sustenta 99% dos transplantes renais e os ricos e os ricos têm interesse nisso o Brasil é o primeiro país do mundo o segundo país do mundo em transplantes renais no hospital do RIM e na Vila Mariana certo então nós temos na assistência médica de ponta um interesse junto aí do complexo médico hospitalar está certo com a classe do que tem interesse em que isto funcione e a iniciativa privada não banca muito isso não banca muito tirando aí o Einstein o Sírio um pouquinho o resto é tudo público e que nesse público os ricos se aproveitam se você pegar a fila para um transplante você pegar todas as questões complexas da saúde que para o plano de saúde custa muito joga-se para o público então o SUS além de ter pouco recurso ele é penalizado nesse sentido porque ele tem pressão política para atender as coisas mais complexas que custam mais caro e não tem dinheiro para fazer o básico não quero dizer que não deva fazer o mais caro quero dizer que tinha que ter dinheiro para os dois lados mas faz mais aquele onde tem maior pressão política que a maior complexidade e não só a pressão política como a pressão econômica do complexo médico hospitalar para a venda ali como vocês viram a questão das próteses recentemente corrupção nessa história e tudo mais o SUS não é só que os ricos não estariam interessados não eles estão perfeitamente interessados e utilizam muito bem o SUS bom muito obrigado pela oportunidade de fazer a pergunta a minha pergunta é para o professor Lúcio ou para qualquer integrante da mesa que se sentir vontade bom foi dito aqui acho que pelo professor Márcio Poshman durante a semana e pelos pelos demais expositores que uma das maneiras de a gente enfrentar a desigualdade seria a gente adquirir conhecimento ter conhecimento e nós tivemos aqui ao longo desses quatro dias uma uma carga de conhecimento muito importante eu creio que aqui nós tivemos em média no auditório uma média de 100 pessoas e mais na internet mil, mil e quinhentas pessoas mas são informações tão importantes e tão ricas e dado esse panorama que foi apresentado aqui durante esses dias a minha pergunta é a seguinte deixa eu ver como é que eu posso formular aqui de que forma que ela seja bem clara como fazer esse conhecimento como fazer esse conhecimento chegar na maior parte da população para mais pessoas eu estou pensando aqui nas comunidades ribeirinhas ou aqui mesmo na periferia de São Paulo no extremo sul extremo norte extremo oeste enfim onde a maioria das pessoas que são as mais interessadas talvez por esses temas e por esses debates são as mais atingidas são as que tem dificuldades ou são precariamente atendidas pelos serviços públicos digamos assim pela saúde pela educação enfim pelo transporte então como fazer esse conhecimento chegar a essas pessoas levando-se em consideração que nós temos esse conflito todo de classe uma ideologia um discurso ideológico de uma elite que dominam os meios de comunicação dominam enfim os recursos financeiros como democratizar de fato a sociedade fazendo com que essas pessoas venham para o debate ou que essas pessoas que esse conhecimento chegue até essas pessoas muito obrigado pela oportunidade mais uma vez e parabéns a todos bom dia eu queria perguntar para a mesa aproveitando a última pergunta aqui que foi muito boa ia encaminhando para a minha pergunta mesmo como que a mesa interpreta o apartidarismo que tem surgido essa ideia de apartidarismo tem surgido em diversas manifestações ou movimentos políticos e a falta de militância mesmo principalmente da esquerda que não está levando mais esse debate para onde se devia levar principalmente para a periferia para os mais afetados mesmo como que a mesa interpreta a falta de militância e quando se tem alguma militância se falando nesse apartidarismo que tem focado bastante obrigado bom dia meu nome é Carlos eu assisti as palestras de ontem de hoje e nós notamos o seguinte tivemos aí intelectuais no poder professores políticos sindicalistas uma série de pessoas de esquerda de direita de centro PSDB PMDB etc e de fato a gente vê que nada muda ou seja ninguém está promovendo a diminuição da desigualdade efetivamente ou se promove ou se promove muito pouco e parece que não há interesse em aprender com aquelas sociedades que são mais iguais não é ontem professora Carmen Junqueira inclusive antropóloga falou que sociedades indígenas tem coisas para nos ensinar no sentido de serem não procurarem diminuir a desigualdade mas sim de ensinarem a igualdade coisa que a gente não faz então eu vejo aí pouco interesse dos políticos principalmente na área dos cientistas dos professores quer dizer são desvalorizados cada vez mais pouco vistos pela sociedade quer dizer a gente prefere ver uma coisa nos meios de massa maiores televisão etc vê lá a a a não não vê educação a gente tem por exemplo no na televisão que eu acho que televisão e rádio que a gente tem a chance de melhorar de promover programas mais educacionais uma vez que que esses essas esqueci o nome mas ou seja eles dão uma uma chance para aquele cara que que vai ser um comunicador da televisão mas não exigem nada dele quer dizer ele pode pôr gente usando música da pior qualidade por que que não obriga já que existe essa chance de ter 90% por exemplo de programa educacional na televisão no rádio nos horários nobres por que ou seja parece que não há interesse em melhorar a igualdade que eu acho que ao meu ver é mais pela educação e a gente vê por exemplo desigualdade na política o interesse da desigualdade no indivíduo ou seja eu não quero ser mais um tem esse e aí a gente vê esses debates um monte de coisa falando um monte de gente votando independente de que partido que seja de que lado até lembrando o filho do professor lá que acaba que ninguém nos representa a gente tem desigualdade no ônibus no transporte na infraestrutura ou seja nada nada anda eu queria saber o que que o que que vocês veem como como efetiva ação não só de conversa para que a gente venha realmente a ter um desenvolvimento nessa área de ter não menos desigualdade mas mais igualdade me lembro de um professor que falou agora o ano passado a desigualdade começa lá quer dizer na hora que você você é criança e tem o seu professor e o seu professor não tem condição de te ensinar eu queria que vocês comentassem um pouco sobre isso obrigado mais alguém bom dia queria perguntar na questão da da universidade é assim qual o papel da universidade na questão da desigualdade principalmente na questão do ingresso à universidade que aqui a PUC você entra mas é é claríssima você se manter e se você for ver por exemplo aqui em São Paulo a USP ela ela tem por Enem certos cursos mas por exemplo a economia a fé e a medicina elas não aceitam ter o como ingresso saber isso acho que é mais uma a gente tem você aqui eu só queria eu só queria eu só queria eu só queria mas nada isso se tiver mais uma atenção que é uma rodada só acho que não tem olá bom dia ainda né não é meio dia meu nome é Letícia eu fiquei em dúvida com uma coisa que o Eduardo falou no final da fala dele sobre o PDE e o Banco Central sobre o que a educação e o Banco Central você falou você falou rapidamente sobre isso eu acabei não sei se eu me perdi nas nos meus pensamentos ou nas coisas que vocês estavam falando eu acabei me perdendo e eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre essa questão eu fiquei um pouquinho perdido eu queria que você me esclarecesse obrigada eu queria só uma observação partindo um pouco de algumas ideias e questões do Lúcio e sobretudo Márcio você foi a pessoa eu aprendi isso com o Paulo Arantes que em 2005 muito antes do Piqueti já falou de taxar e falou das heranças e da renda por heranças e a necessidade de taxar as grandes fortunas ora de lá pra cá nós tivemos no mundo também concordo com o Lúcio não é só aqui mas uma grande reconfiguração das classes sociais nesse sentido essa reconfiguração das classes sociais sempre jogou pra debaixo tapete uma coisa que é intrínseca que é a luta de classe então eu senti também falta de uma análise desses últimos tempos de uma visão desse conservadorismo e como o Lúcio já falou das ideologias eu acho que isso pega um pouco o debate e não é preciso ressaltar isso então é isso essa questão da reconfiguração de classes onde você mesmo aponta você Marcio no mito da grande classe média que nós passamos de uma divisão de classe pra uma mudança no mundo do trabalho fundamental e que tem conflitos e como é que fica esse panorama da lua de classe bom eu passo para o Lúcio agora eu vou vindo você quer falar então foi depois você passa você fala tudo o que a gente vai fazer a rodada final é que eu quero fazer uma pergunta para ele ah então algumas questões pontuais o Pedro Dimitrov de acordo com você a ideia é que o SUS tem avançado tem coisas tem coisas extraordinárias de excelência etc mas caminha não mas caminha sobre tensão desde 89 90 91 tensões quer dizer uma e agora a conjuntura voltou a ficar complicada a questão que você colocou do apartidarismo eu acho que esse para mim é o saldo do início das manifestações de 2013 porque depois ela tomou outro rumo há uma sensação que a minha visão eu poderia falar muito rapidamente eu acho que nós vivemos hoje a crise da transição política pelo alto pactuada da nossa transição democrática pelo alto está certo nós tínhamos uma ditadura tinha um grupo que foi para a ditadura mas pela forma que as coisas aconteceram teve que fazer um pacto entre as forças que lutavam contra a ditadura e as forças que eram a base da ditadura está certo e isso fez a transição democrática fez o desenvolvimento e fez até hoje está certo eu vou usar um exemplo mas não é o único as forças que lutavam contra a ditadura na década de 70 80 lutavam contra o partido cujo presidente era o José Sarney por ironia na história o Sarney foi presidente da transição democrática e quando você olha de 1990 até 2014 o Sarney foi três vezes presidente do Congresso Nacional não estou querendo ele é um exemplo assim como o Sarney existem vários outros está certo então eu acho que a crise que nós vivemos hoje é um pouco a crise desse longo processo e que hoje as pessoas dizem o Brasil de 1970 tenta terá um hoje hoje é outro tem outras demandas e esse sistema político não dá conta dele está certo então esse é o problema ser isso uma crise política de representação que atinge todos os partidos os partidos que eram velhos e burocratizados está certo não não é o fim do partido é uma crise as pessoas não se sentem representadas o ideal é que se fizesse uma reforma política é possível você ter 34 partidos fisiológicos tem algum partido que é problemático aqui dois ou três talvez está certo o que vai acontecer não sei o que vai acontecer se não fizer uma reforma política talvez as futuras gerações vão criar outras estruturas partidárias mas enquanto permanecer isso então essa é uma questão que eu sei porque eu tenho filhos da sua idade e os amigos dele eu converso muito com eles você certamente nunca leu um jornal na vida você vê então mas então mas eu tenho eu conheço meus filhos meus amigos meu filho nunca leu um jornal na vida nunca e esses são super bem informados está certo então são coisas que não enfim essa é um pouco a questão a sua questão nada muda etc aqui eu gostaria de colocar uma questão só essa questão dá um seminário mas essa é uma questão muito pertinente por que que nada muda e por que que é difícil mudar a minha ideia é a seguinte nós somos já foi dito que é uma sociedade que tem séculos e meio de escravidão que há 100 anos atrás 95% da população era analfabeta depois nos anos 50 e 80 ela se transforma rapidamente para a sociedade rural e urbana em 1950 70% da população urbana em 1980 70% 70% era rural em 1980 70% era urbana uma transformação brutal uma sociedade analfabeta então a ideia é toda o seguinte nós nos transformamos em uma sociedade de massa antes de ser uma sociedade educada isso para mim é uma questão de fundo então eu vou ter meios de comunicação de massa que tem que conversar com uma com uma população deseducada está certo desse ponto de vista então você citou aí as moças bonitas lá que aparecem eu vou te citar o Big Blood Brasil às vezes tem amigos alunos meus que falam a única saída é revolução é revolução sem a revolução não dá aí para brincadeira eu digo para ele o seguinte como é que você quer fazer revolução em um país que tem um Big Blood Brasil quando vai eliminar uma pessoa 50 milhões de pessoas ligam para eliminar o sujeito o que é isso como é que você pode ir em um país você liga a televisão 9, 10, 11 horas da noite tem 10 pessoas evangélicas fazendo milagre que faz a pessoa andar levantar tira o diabo dentro do corpo está certo eu não sei então vejam a questão cultural da cultura é muito complicada porque não muda essa é a segunda questão que eu que eu coloco porque em função de tudo isso desse nosso passado uma parcela significativa da população brasileira é significativa está certo é antidemocrática é hemofóbica é racista é fundamentalista é violenta passando significativa eu não tenho nada a ver com o fundamentalismo religioso mas eu fico preocupado com os valores que estão nesses fundamentalismos ideológicos está certo então essa é uma coisa da nossa sociedade quer dizer quando se diz o congresso é assim como diz a máxima o congresso representa a sociedade se tem lá o filho do Bolsonaro o deputado mais votado no Rio de Janeiro é porque ele representa a parcela da sociedade que pensa isso está certo então é difícil e a outra questão é essa questão dos meios de comunicação quer dizer ontem eu fiquei sabendo graças a quer dizer felizmente teve um teve um 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 decreto do uma medida lá do 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 Requião que reestabeleceu o direito de resposta você sabia disso que você não tem direito de resposta o sujeito escreve no jornal que você é isso aquilo 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 você não se o jornal não quiser publicar você não publica nós não tínhamos direito de resposta ontem foi aprovado no projeto do Requião que estabelece direito de resposta como é que você pode ter um meio de comunicação que não tem direito de resposta está certo então acho que são questões complicadas a questão da universidade eu fui para a universidade há 30 anos atrás quando os meus professores participavam no debate nacional está certo hoje infelizmente a universidade com raíssimas exceções raíssimas exceções participa no debate nacional certo hoje infelizmente grande parte da universidade está preocupada a questão do individualismo da meritocracia entrou na universidade está certo você ganha pontos lá no CAPES não sei aonde escrevendo textos em inglês publicando uma coisa X ontem estava comentando com o Márcio recebi um e-mail de dois colegas nossos jovens está certo olha escreveu um texto sobre desigualdade aqui por favor dê um palpite por favor o texto estava em inglês está certo sobre desigualdade no Brasil eu me recuso a ler um texto em inglês sobre desigualdade no Brasil está certo porque isso vai ser publicado em uma universidade não sei aonde que ninguém vai ler está certo eu quero debater aqui nós estamos vivendo uma questão um retrocesso um perspectivo de um retrocesso brutal na sociedade brasileira eu tenho que escrever aqui tem que escrever para os centrais sindicais para os partidos tem que escrever aqui tem que tentar claro que quase zero a minha capacidade de influenciar alguma coisa está certo mas eu tento está certo tentar influenciar minimamente o debate que está acontecendo hoje no Brasil então isso é uma questão complicada outra questão acerca do retrocesso ontem foi aprovado no Congresso Nacional a possibilidade da universidade pública cobrar pós-graduação então nós estamos passando esse é o momento que nós estamos passando foi aprovado lá no Congresso Nacional não sei como é que a coisa vai estar então é complicada também essa questão da universidade a questão do Banco Central e da educação oi? Letícia a questão do Banco Central só quis usar uma figura que é o seguinte hoje em dia você essa questão do você tem que fazer superávit primário a qualquer custo isso aí virou está certo para fazer superávit primário você tem que fazer o que? você tem que cortar a despesa está certo os cortes na educação esse ano são brutais os cortes na saúde são brutais está certo e cada vez que você aumenta a taxa de juros vai aumentar a sua despesa financeira entendeu então cada vez mais você vai ter que cortar gastos não financeiros para poder pagar uma parte dos juros então só quis brincar cada vez que você aumenta os juros você vai ter corte de gastos de educação de saúde etc então fiz uma brincadeira dizendo o seguinte olha as 20 metas lá as 20 metas do plano decenal do plano nacional de educação quer dizer se você começa a cortar gastos gastos você não vai conseguir equacionar entendeu só fiz uma não sei se eu respondi foi é o PNE porque muitas metas do PNE o PNE uma das metas do PNE não é aumentar o gasto do pílico de educação para 10% não é isso então aumentando a taxa de juros você vai conseguir está certo nesse sentido que eu estava querendo dizer a relação entre essas coisas todas agora o eu minha pergunta para o professor Lúcio Flávio Lúcio Lúcio concordo com tudo que você falou certo inclusive inclusive as críticas que você fez ao PT mas tem uma questão tem duas questões uma questão que eu ia te colocar é a seguinte neo-desenvolvimentismo é assim a gente aqui acho que o Márcio também hoje em dia no Brasil quem defende emprego é chamado de populista bolivariano comunista irresponsável escandal está certo e pela esquerda a crítica é que é neo-desenvolvimentista é outro palavrão está certo pela direita é populista pela esquerda é neo-desenvolvimentista aí tem todas as críticas ao neo-desenvolvimentismo a gente precisa discutir um pouco melhor porque para poder a gente não pode brigar entre a gente está certo é assim porque eu acho que essa coisa de neo-desenvolvimentismo não é bem assim é uma discussão que começou há quatro, cinco anos atrás porque a economia começou a crescer começou a abrir espaço para fazer coisas que não se podia fazer etc eu acho que essa taxação neo-desenvolvimentista é um pouco complicada não estou dizendo que você está errado estou dizendo que hoje em dia virou um xingamento também e na verdade o que a gente está lutando é o seguinte tem economistas que dizem o seguinte temos que deixar a inflação no centro da meta e vamos levar o desemprego a 13% é isso e tem economista que fala não nós temos que fazer a economia crescer tem que resgatar o papel da indústria tem que aumentar o emprego a alimentação do alumínio jogar um pouco de coisa etc é só isso nós estamos brigando com os liberais que querem só a questão financeira tá certo ninguém desconsidera todos os fatores estruturais da natureza do capitalismo da correlação de força geopolítica a etapa atua da concorrência capitalista a dificuldade de se fazer isso mas a gente está querendo puxar esse debate esse debate na verdade ele se contrapõe a agenda hegemônica dos outros que falam não interessa só botar a inflação no centro da meta dane-se o resto então é um pouco essa eu sei que você não falou isso mas eu realmente me sinto muito incomodado porque nós estamos brigando com os liberais e aí o pessoal da esquerda mais radical em vez de brigar com os liberais briga com a gente tá certo então tá bom então faça o que quiser eu vou viver na praia e se dane-se tá certo então eu acho assim outro dia eu encontrei com um grande amigo meu que é um economista super radical do PSOL etc etc um grande amigo meu grande amigo meu eu falei meu caro mas por que você bate na gente porque você não bate nos caras tá certo bem tá certo a outra questão que que eu queria colocar pra você tá terminando a outra questão a outra questão é a seguinte concordo com tudo que você falou tudo agora eu te coloco agora a minha pergunta pra terminar concordo com tudo tem uma questão chamada correlação de forças eu eu odeio o tripé macroeconômico se eu pudesse eu acabava com o tripé macroeconômico porque ele não com o tripé macroeconômico não faz coordenação entre política fiscal monetária cambial salário etc cada um por um lado a correlação de forças eu acho tem gente que fala que os governos da América Latina são governos pós-neoliberais eu sou absolutamente crítico disso eu acho que o neoliberalismo nunca teve tão forte no mundo você não tem correlação de forças para mudar o tripé macroeconômico então dada a correlação de forças o que eu digo é o seguinte olha vamos ver o que os outros países estão fazendo porque eles pelo menos flexibilizaram o tripé macroeconômico aqui é o único país do mundo capitalista certo que não flexibilizou nada porque se flexibilizar ajudava um pouquinho entendeu o Brunoso faz essa fala assim antigamente as ideias no Brasil chegavam de navio agora elas chegam de carro de boi vamos dar uma olhada do que está acontecendo no mundo então é tudo muito dentro da correlação de forças do que é possível etc e o que eu digo é o seguinte sim tenho críticas tenho várias críticas críticas são essas governos recentes do PT a minha maior crítica é houve inclusão mas não foram feitas as reformas estruturais essa é uma questão crítica agora mesmo assim o que eu acho que está que está em jogo hoje é uma nova ofensiva uma nova ofensiva que ela só sossegou entre 2007 e 2013 deu uma sossegadinha que a economia cresceu melhorou os caras ficaram sem argumentos mas essa ofensiva sempre existiu deu um sossego deu um refresco entre 2007 e 2013 e agora essa ofensiva volta com toda a força que é estabelecer no Brasil um projeto ultra super liberal tá certo e toda a estratégia que está sendo feita hoje em grande medida teve uma eleição agora é fazer esse governo ficar nas cordas até 2018 para que em 2018 pela via eleitoral esse projeto acenda e eu posso estar falando bobagem mas se esse projeto acender nós vamos ter um longo ciclo de governos ultra liberais ultra muito mais muito mais do que foram agora e que eu diria o seguinte em dois anos em um ano tá certo eles acabam com tudo a constituição vai pro lixo a Petrobras vai pro lixo vamos voltar a fazer uma ponte com os Estados Unidos a lá a Alca a lá México a lá tudo isso tá certo então esse é o projeto esse do meu ponto de vista isso que me apavora isso que me faz pra aqui conversando isso que amanhã eu vou estar em outro lugar segunda-feira em outro não é isso mas que a gente tem essa que é a questão hoje nós temos que viver uma questão defensiva então veja as suas observações que são todas corretas do ponto de vista do capitalismo da natureza da questão do Brasil etc a minha pergunta é o que a gente faz hoje dado esse cenário se você concorda comigo em relação a esse cenário eu? esses debates sempre vão ficando melhores quando tem de acabar né então o problema é esse e eu na verdade aquele que tem mais direito a falar hoje precisa falar que é o pessoal então vou tentar simplificar bom primeiro lugar eu tentei conceituar que não teve nenhuma intenção de descodificar muito menos vocês que de forma alguma eu respeito tremendamente ambos como grandes intelectuais pessoas envolvidas com o projeto que vocês consideram mais do que eu mas eu considero também o projeto emancipatório quer dizer todo o meu respeito né quando eu falo desenvolvimentista ou não desenvolvimentista eu não sei eu estou meio assustado com a sua reação porque o professor Bresser se considera digamos assim inclusive o formulador original e tenho muito orgulho disso do chamado novo desenvolvimentismo então se eu falar que ele é um novo desenvolvimentismo eu falei Lúcio obrigando ainda bem que alguém reconheceu isso quer dizer eu sou de fato o formulador principal dessa posição teórico política inclusive lançamos o manifesto que tem assinaturas intelectuais de todo o planeta o manifesto pelo novo desenvolvimentismo está na internet do Brás sim ele se considera ele reivindica a condição e o respeito por isso pela franqueza dele do formulador de uma nova proposta teórica e de política de Estado que ele próprio intitula de novo desenvolvimentismo para diferenciar do meu e do velho desenvolvimentismo então não é não estou aqui com a intenção de desqualificar chegar e tal na Unicamp onde eu estudei lá graduação mestrado fiz doutorando e onde vocês estão lá lecionando ali foi o berço não sei o que você sabe mais do que eu da frente do desenvolvimentista o Ricardo Cardeiro foi quem escreveu o manifesto dela então eu acho que ele não vai se jogar o fedido sem falar que ele é um desenvolvimentista esse documento foi assinado até pelo José Luis Fiori que já saiu o professor e embaixador Samuel Piero Guimarães que esteve aqui se não me engano ontem também assinou o manifesto da frente do desenvolvimentismo elaborado lá na Unicamp eu não tenho nada a ver com isso quer dizer é autodenominação e que eu respeito quer dizer também eu concordo com você que vocês é que estão aqui eu fui convidado para debater eu tinha que fazer um debate com vocês mas eu não ignoro de forma alguma a diferença entre a posição de vocês que eu respeito muito e a posição da chamada onda conservadora que se triunfar vai acabar com todos nós tem uma ofensiva inclusive com setores não todos essa onda conservadora pega inclusive o partido dos trabalhadores você tem setores dentro do PT que estão afetados por ano o que você não tem dentro do PT são setores fascistas não tem lá não identifico nenhum mas tem fora do PT você tem uma direita fascista no Brasil hoje dentro e fora do parlamento inclusive nas ruas esse lema muito bom eu acho que tentei mais ou menos responder a altura quer dizer em vários aspectos compartilhamos de uma posição civilizatória de uma posição voltada para o debate para a pesquisa para a troca de ideias para a convivência dos diferentes quer dizer temos pontos de aliança muito grande que me fazem sentir muito orgulho de estar aqui nessa mesa agora o que eu não diria se eu estivesse com fascista do meu lado aqui e ter uma onda proto-fascista principalmente no estado de São Paulo que está muito complicando e que nós vamos ter que saber como produzir alianças capazes de enfrentá-la porque ela inclusive entra como você bem mencionou na universidade tem um risco muito grande de os anais de congressos acadêmicos não serem acessíveis ao público em nome de evitar o autoplágio eu sempre insisto que meus alunos consultem os anais de congresso aliás são feitos com dinheiro por recurso público e isso deve ser disponibilizado para o máximo de pessoas possível mas tem gente que em nome da competitividade acadêmica não quer porque se você publica lá e publica depois em outro lugar vai ser autoplágio vai estar reproduzindo aquilo é a barbárie entrando no mundo acadêmico respondendo uma outra questão feita que é muito rica que tem a ver com a educação tá agora vamos levar em conta vários aspectos quer dizer já tem uma frase famosa que é quem educará os educadores então uma tese de um jovem intelectual que produzia muita coisa depois daquilo lá bom eu acho que a educação é fundamental é um direito básico né de cidadania que deve ser defendido com o exidente do capitalismo eu tive o privilégio né de ter estudado em liceus onde se entrava ou era via processo de seleção ou era via o tal do QI eu fui colega de secretário de estado do município de Goiânia por exemplo de filho de secretário de estado fui colega de filho de repetidora da Globo lá que a gente da burguesia local essa coisa todinha os que entraram de origem mais popular não sobreviveram ao primeiro ano já no segundo ano já tinha branqueado e já digamos o pessoal gosta muito de falar em nobre e tal na verdade tinha burguesado e a alta classe média tinha ocupado os espaços da escola pública lá eu sou pela democratização da educação agora isso é ainda muito vago também não sou especialista nisso do ponto de vista político é bom lembrar que o nazismo se implantou numa sociedade de pessoas muito educadas aliás o Heidegger um grande filósofo apoiou o nazismo o Carl Schmitt que é muito citado hoje inclusive pela esquerda a questão do estado de Sassan foi um nazista de carteirinha e por aí a coisa vai quer dizer só a educação não garante mas ela também não tem de garantir tanto assim eu acho fundamental em primeiro lugar o acesso à educação pública e gratuita de boa qualidade o que implica valorizar a própria profissão de professor ou professora agora implica também valorizar o conhecimento popular essa educação que você convence os jovens e as jovens de classe popular de que tudo que elas sabem eles não interessa está errado aí você entope de um conhecimento de cima para baixo quer dizer é uma educação que ela produz já uma cultura autoritária já desde cedo e que vai ser produzido falar em educação sem mexer vai rimar nos meios de comunicação sem democratizar não dá não dá não adianta você até deixa eu dar um exemplo bem simples para não mexer com ninguém você fala em sala de aula sala de aula no futebol tem quantos canais de futebol uma quantidade imensa o mesmo jogo transmitido por mais um canal de TV é recurso social canalizado para isso e você aprende que não a regra agora é a seguinte você não pode questionar o árbitro nem o técnico pode pois isso é uma aula de autoritarismo total igualzado que a qualidade das arbitragens eu sou apaixonado de futebol sou alienado nato a qualidade caiu o autoritarismo aumentou e os erros de arbitragem estão sendo cruciais para definir quem vai para o G4 essa coisa todinha então vi um pedaço de jogo ontem também que foi meio complicado tem recursos tecnológicos mas aí eu passei boa parte da minha vida ouvindo o locutor uma pessoa maravilhosa mas o lema era quem manda pode obedece quem tem juízo deve ter ouvido isso você tem pessoas ilustres ainda no mundo eu estou pegando sóis eu não estou falando de Faustão a programação TV aberta de fim de semana que é quando mais gente assiste ela é um horror é um show de horrores aí não vou recitar os nomes daqueles que são lá o tempo todo e se a ver com a educação agora mais uma vez eu não estou batendo em ninguém aqui mas o que o governo petista fez para democratizar a gente dá saudade do Brizola eu estou divulgando aí pelo Facebook uma entrevista do Brizola ao Jô Soares o Jô Novinho ainda aquela coisa todinha o Brizola escuta eu percorri de helicóptero domingo 70 quilômetros uma paisagem paradisíaca teve uma rua em Ipanema a vocês divulgaram aquilo para o mundo todinho qual é a ideia? a questão do túnel já em jogo naquele momento era bonito na música ligar a zona morte a zona sul na hora que faz agora o Brizola enfrentou isso aí com menos recursos do que tem um direito de resposta dele no jornal você viu esse? não, não, não fala para o pessoal se não o pessoal não vai também está no Facebook o Brizola pediu um direito de resposta no jornal nacional e o jornal nacional leu durante 15 minutos o direito de resposta é uma coisa clássica ou seja uma educação de qualidade implica condições materiais para o professor para os estudantes que aliás imagina eu estou quase irando eu vou fazer uma provocação o problema dos governos petistas é que eles ficaram tão aquém do varguismo que nós que éramos críticos do varguismo de repente começamos a achar que não foi tão ruim assim quer dizer é trágico isso inclusive no que se refere à liberdade sindical direito de sabalista hoje todo candidato promete criar empregos e aparece aquela imagem de uma cachoeira de carteira de trabalho quer dizer até neoliberais depois é outra coisa isso foi eleito mas a ideia é que criarei 8 milhões de empregos não eu vou criar 10 milhões e com carteira assinada com carteira a herança varguiça ainda continua o Fernando Henrique tinha como missão a autoatribuída acabar com a herança varguiça ela tende a se valorizar na medida em que o déficit deixado pelo Partido dos Trabalhadores é muito grande falar uma última coisa porque realmente vocês aprovam com questões muito ricas e o professor Márcio tem de falar essa questão do o que eu escolheria para encerrar aqui quer dizer a situação ficou muito complicada não é ficar culpabilizando isso você trata de entender uma situação os governos petistas mexeram em vespeiros eu vou dar um exemplo muito simples em formalização do emprego doméstico isso mexe se a gente fosse fosse na França o pessoal tira o fim de semana classe média para fazer homenagens para limpar a kitnet etc passeia sábado à noite no domingo não tem empregado doméstico é muito caro eu sou de uma época onde o segundo cara do estado francês o herói da resistência o Debrou que era o segundo o primeiro era o Debrou ele hospedava uma brasileira o casal lá para o casal poder sair duas vezes por semana à noite quer dizer nem eles tinham empregado doméstico está virando agora porque está a migração está mudando lá também agora mexeu mexe mas não aprofunda mexe mas não aprofunda mexe mas não organiza então desperta um ódio muito grande conservador e de repente até com o pessoal explica muito bem isso aí o discurso ideológico de que você também é classe média vinha para o nosso lado acaba surtindo efeito porque você não tem alternativa ainda eu não estou dizendo que você deve dar essa alternativa eu também não teria agora o saldo disso é um saldo muito complicado principalmente se a gente leva em conta o contexto internacional que eu não estou aqui dizendo escuta tudo é culpa do PT sei lá o que está a tontar fora Dilma que não se trata disso quer dizer há uma tendência conservadora que ganha o mundo todo a começar pelos Estados Unidos está muito forte o fundamentalismo cresce e numa dimensão em que vai rimar outra vez a minha geração quando jovem não previa isso a nossa expectativa era de que em 2015 o mundo fosse muito melhor não houvesse aquilo que se chama de uma desesticação neoliberal e o caso da Grécia deixou muito claro quer dizer é muito difícil encontrar parece que estão ao alcance da mão todos nós intelectualmente sabemos o que fazer mas na hora de fazer é muito difícil fazer o caso do Brasil é o caso da Grécia ampliado sem politização pelo menos adquiriu uma certa politização que depois foi revertido etc então não se trata de achar culpados e nem de identificar aqueles que eu chamo de não-devolvimentistas a neoliberais nós temos adversários a comuns aí em relação à educação não posso deixar de falar que existe uma forte tendência inclusive em países de capitalismo avançado Japão inclusive de eliminar cursos voltados para as ciências humanas isso é muito perigoso que aliás é um projeto burguês deixa que nós tomamos conta da educação isso já foi muito forte no Brasil inclusive durante o varguês havia todo o setor da burguesia industrial querendo que ela própria cuidasse da educação dos trabalhadores que ela saberia fazer isso de maneira mais eficaz inclusive com custo menor e havia o projeto Capanema já querendo uma política mais ampla e que a gente não vai entrar nesse ponto aqui para terminar mesmo eu acho que a proposta de reforma política hoje ela pode ser desastrosa dada a correlação de forças inclusive no Congresso Nacional e acho mais ainda se houver eleição para o constituinte exclusivo que foi a proposta da Dilma o risco é a gente legitimar uma constituição que pode ser muito pior do que aquela que está vigiando hoje então muito cuidado nesse momento eu sou mais reformista eu sou a favor de políticas incrementais por exemplo acabar lutar para acabar em São José dos Quinhentos mas lutar para eliminar o financiamento empresarial provado de campanha não dá o sujeito que luta contra a corrupção somos milhões de cunha pelo menos até duas semanas atrás agora vai ter de rasgar a faixa apagar e de repente a favor do financiamento empresarial de campanha como é que ele é contra a corrupção é bem complicado realmente é um como diriam os contadores a conta não fecha alguém está se enganando ou está querendo enganar alguém então vamos começar por aí vamos pegar quem são os grandes financiadores de campanha para tentar entender esse congresso nacional que é do meu ponto de vista o congresso mais conservador desde 46 quer dizer passa na ditadura militar o AI-5 foi decretado já estava preparado antes para fechar o congresso quando houve a rejeição não foi aprovada a licença para que o governo ditatorial processasse o deputado Márcio Moreira Alves houve uma resistência ali durante a ditadura militar não foi muito fácil aquilo lá hoje esse congresso na democracia liberal restrita ele é mais conservador a bancada da bala é forte já foi dito aqui você não tem um indígena agora tem ministro querendo levar a questão indígena também para dentro do congresso em nome da democracia quer dizer vai entregar os índios para os seus algóis os últimos que lá a bancada ruralista ela é muito forte de qualquer maneira tem muita coisa para a gente comentar eu agradeço muita paciência todo mundo não vou responder todas as questões é importante agora a gente ouvir o professor Márcio obrigado eu vou eu vou passar direto o professor Márcio que vai responder algumas questões e encerrar o curso como professor do curso eu acredito que a faculdade deve estar avisando colegas de vocês que amanhã encerra hoje então Márcio bom vou ser também bem telegráfico porque já ao longo desses dias tive a oportunidade de usar bem a palavra quero dizer da nossa satisfação e do sucesso que foi esse encontro aqui de visões que como se espera dentro da universidade dentro de um processo de debate democrático e acadêmico as visões distintas devam aflorar porque é assim que a gente cresce a gente cresce na existência de visões opostas se todo mundo pensasse igual não estaríamos dentro de um processo de inteligência então agradecer muito a exposição do professor Edu o professor Lúcio também que foi muito estigante eu vou fazer uns comentários as suas questões inteligentes apresentadas e aqui tento responder também muito objetivamente as considerações e questões que foram muito bem feitas aqui a primeira em relação a como fazer com que temas como esse cheguem a mais pessoas de fato isso é um desafio enorme especialmente como aqui já foi apresentado pela pela trajetória que a universidade e a educação de maneira geral vem seguindo uma espécie de gueto dificuldade hoje da universidade se expor se nós olharmos há 30 anos atrás os meios de comunicação procuravam análise e opinião de professores hoje são os economistas chefes dos bancos das consultorias e assim por diante e nós os professores não tem carreira mas eles vivem em carreira dando uma aula aqui fazendo alguma coisa lá mas de toda maneira eu acho que há também informações interessantes aqui o pessoal que está nos ajudando e quero agradecer aos colegas da Fundação Presseu Abramo e aqui também da PUC nesses quatro dias que nós tivemos aqui reunidos uma somatória de praticamente 13 horas de discussão nós tivemos 5600 pessoas que participaram através das duas televisões aqui que transmitiram das TVs e internet tivemos 570 participantes aqui somado nos quatro dias e tivemos 40 mil acessos pelo Facebook são números eu acho que importantes para demonstrar que há espaço realmente para discussão e é função nossa da universidade provocar discussões como essas a professora faz o questionamento a respeito das classes sociais tem uma 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 proposição de interpretação da desigualdade a partir das classes sociais que busca justamente demonstrar aquilo que o professor Lúcio nos cobrou na parte das partes finais da primeira exposição que era realmente a desigualdade provocada dentro do capitalismo por uma relação de classes então o livro oferece informações a respeito de quanto essa desigualdade no interior das classes sociais se apresenta especialmente pelas informações possíveis de se obter pelo mundo de milionários no Brasil no mundo como isso cresceu de uma forma exorbitante e ao mesmo tempo a defesa que tem se feito ainda que concorde que de certa maneira o fato de nós estarmos vivendo um processo de desigualização não nos joga necessariamente numa perspectiva neocolonialista quer dizer voltar a sermos um país dependente da produção exportação de produtos primários e até alguns dias não mas a produção de soja milho ela exige um grau de intensidade de conhecimento tecnologia o que é verdade agora o próprio Celso Furtado chamava atenção para o fato de que produzir açúcar no Brasil em 1500 não era nada simples porque envolvia conhecimento necessário para organizar a produção numa área como o Brasil disciplinar o trabalho fazer as transformações químicas da cana no açúcar depois pegar esse açúcar transportar por navios ou seja é um processo de conhecimento que não é pequeno então paralelamente ao que tínhamos naquele momento com o que temos hoje eu não sei se há grande diferença guardada de proporção do que era o conhecimento tecnológico no século XVI e o que é o conhecimento tecnológico no século XXI mas essa questão na verdade do esvaziamento da indústria no Brasil nos leva e vários autores já tem descrito isso olhando sobretudo a experiência dos países ricos que é na verdade nós estamos caminhando com uma sociedade extremamente polarizada porque o desaparecimento da indústria pelo menos os países que tiveram industrialização está levando ao desaparecimento da classe média assalariada quer dizer a classe média assalariada que também faz parte da classe trabalhadora mas tem a sua remuneração não apenas vinculada no salário direto mas tem adicionais a esse salário direto vinculada a metas de produção metas de vendas enfim tem um adicional que cobre determinados benefícios que a classe trabalhadora manual geralmente dispõe ela é produto da indústria e o esvaziamento da indústria vai de certa maneira reduzindo o emprego da classe média assalariada obviamente você tem classe média proprietária pequenos negócios mas o saldo do capitalismo do século XX é a constituição e a expansão da classe média assalariada então ao contrário do que as teses do Banco Mundial por exemplo da própria OCDE que tem aqui no Brasil tido um espaço para se reproduzir para dizer que nós estamos caminhando para uma sociedade medianizada ou seja a sociedade evolui para um torno de uma classe média isso obviamente não tem sustentação empírica porque pelo contrário há um processo de esvaziamento dessa classe média assalariada e o que você tem é uma expansão de cima e uma expansão da classe trabalhadora e alguns já denominam um novo precariado na verdade relações de trabalho muito precárias então isso levando a uma sociedade extremamente polarizada e não uma sociedade medianizada que são as teses vigentes que nós estamos produzindo uma nova classe média agora até no campo imagina pelo contrário há um grau de fortalecimento dos que têm propriedade e ao mesmo tempo do que os que não têm apenas o seu trabalho e são condições de trabalho muito deprimidas e agora assim só para encerrar mesmo ainda duas questões muito interessantes que o professor Lúcio nos colocou em relação ao reconhecimento isso é interessante que o próprio modo de produção capitalista traz consigo a possibilidade de questionar o tema da desigualdade entendendo que a desigualdade não é natural como havia sido reconhecido pelos modos de produção anteriores eu tenho a essência dos modos de produção anteriores ou é mais da interpretação que a igreja como o predomínio cultural impunha por exemplo que na verdade os reis eram algum produto natural da sociedade era inquestionável nesse sentido mas só um contraponto isso é questão para refletir é que o que vem antes do capitalismo de maneira geral é uma sociedade agrária está certo e na sociedade agrária não desconhecendo a separação do tipo de classes que havia entre o sérvio e o senhor feudal o proprietário rural o senhor de escravo e o escravo mas o padrão de vida de maneira geral não era tão distinto está certo falamos isso ontem ontem se você olhar a China a China tinha um padrão de vida muito primitivo o que era possível na sociedade agrária não era muito diferente do padrão de vida da Europa que até o século XVIII inclusive várias partes da Europa ocidental era inferior a da China e das Índias então a sociedade agrária não era uma sociedade de muita desigualdade porque era um sistema de produção de baixa produtividade era uma luta recorrente pela fome pela sobrevivência então o capitalismo vai produzir ganhos de produtividade justamente pela reação de classe pela exploração e última análise e isso vai gerar uma desigualdade muito maior ainda que quem reconheça e está correto que é também uma produção que abre a perspectiva de colocar o tema da desigualdade e por fim a questão dos 30 anos gloriosos essas referências que nós fazemos pelo menos dentro da perspectiva de reconhecer que o capitalismo do seu nascimento aos dias de hoje segue sendo uma máquina de produção e reprodução da desigualdade então o centro da desigualdade é um modo de produção capitalista mas o Estado pode contribuir para aumentar diminuir ou manter essa desigualdade e o exemplo que utilizamos é aquele dado do índice de higiene da distribuição primária da renda e da secundária tanto o capitalismo dinamarquês quanto o capitalismo brasileiro produzem desigualdade e o dinamarquês até produz mais que o Brasil mas a presença do Estado no caso da Dinamarca pode minorar essa desigualdade e no Brasil minora menos se pegar o Peru o Estado peruano aumenta a desigualdade contribui para aumentar em vez de diminuir então o Estado tem um papel nesse sentido o Estado não vai superar a desigualdade que é intrínseca endógena do capitalismo mas ele pode reduzir a desigualdade ajudar para reduzir a desigualdade e o exemplo dos 30 anos gloriosos nesse sentido não desconhecendo que de fato foi algo identificado possível numa área do território do planeta relativamente pequeno com 12% representando 12% da população o capitalismo permite agora ele ser menos desigual mas isso depende da correlação de forças do tipo de Estado que você tem algo desta conjugação então mais uma vez obrigado a todos acho que saímos bem melhor do que a que entramos não obstante esse ser justamente o nosso papel o papel de buscar entender a realidade porque acreditamos que ao entender a realidade podemos mudá-la com mais tranquilidade muito obrigado e mais um detalhe o conhecimento não muda a realidade está certo o conhecimento muda a pessoa quem muda a realidade são as pessoas ok muito obrigado Aplausos